Ela é uma esquerdista beta É a esquerdista beta do Puzzle Sou só esquerdista E acontece que jogue o Puzzle Beta não Beta é ofensa Acontece só que jogue o Puzzle Olá, olá Já estamos Já estamos Ana, isto é assim Sem vício prévio Então Ana como estás Não me digas que vais fazer isto em freestyle Não, não vou Yo, yo, segunda-feira Não, 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 vou-te salvar Não, não faças isso, não vais por aí Estou a brincar, olá Bem-vindos ao Maluco Beleza Show, 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 show Isto não é um eco, é só uma continuação do show, show, show Como estamos, Rui Unas? Com muita alegria Eu também Não sei se parece Será que é porque amanhã é feriado? Pois é, amanhã é dia 25 de Abril E sequer não é por acaso, temos hoje as convidadas que temos Há pouco comentei contigo isso mesmo Acho que houve aqui qualquer coisa que se alinhou Para hoje termos as nossas três grandes convidadas Três mulheres sentadas aí Que te vão dar uma tareia Pois é Vou levar tanta porrada Quem é que temos? São as protagonistas do podcast Lei da Paridade Que passa na TSF E todas as semanas juntam-se Para falarem sobre os temas quentes da Semana Política Vou começar pela Leonor Que é mestre em Antropologia Foca-se nos temas do colonialismo, memória e cidade Integra a Comissão Política do Bloco de Esquerda E é deputada na Assembleia Municipal de Lisboa Também é uma padelista? Como é que se diz? Joga padel Será padelista? Se tênis é etnista, padel é padelista É padelista Não há termo para quem joga padel? Tem que haver Mas ainda sou uma principiante Mas ainda não sei o termo Depois, temos mais quem? Depois Rita Saias é licenciada em Ciência Política Fez parte do Secretariado Executivo Da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude Lisboa Mais 21 Oh, este nome é muito comprido Mas acho que eu disse bem Assumiu a presidência do Conselho Nacional da Juventude Entre 2020 e 2021 É atualmente consultora da Casa Civil Do Presidente da República Para a Juventude Diálogo Inter-Juracional E envelhecimento ativo Ex-bailarina Uau, com as coisas que tu sabes E atleta Atleta de especialidade de 100 metros Uau As coisas que eu sei Os 5 minutos que antecederam isto Uau Finalmente Ah, e já partilhámos o mesmo PT Uau Uau Finalmente Adriana é licenciada em Ciências Políticas Não, esquece isso tudo É jogadora de rugby É a única coisa que me interessa Também foi uma coisa que A sério Mas isso é verdade? Não há ativo Jogadora de rugby não há ativo Aliás, as pernas comprovam É verdade Oh, uau Já estamos a ver as pernas Belas pernas Não, não É co-criadora do Lei da Paridade Coronista residente Na Comunidade de Cultura e Arte E coronista ocasional Em órgãos de comunicação social SAP E outros veículos Sobre análise política Oi? Não filiada Em nenhum partido político Esta informação também É muito importante Para a conversa Que vai começar agora Quer dizer que as outras duas São filiadas? Não, eu sou A Leonor é Ah, e a Leonor não se compromete Eu sou A Leonor não se compromete Não, eu sou A Rita é que não se compromete Com quem é que é não alinhada Ok Ui, ficou aqui um símbolo estranho Eu sou a única comprometida Vamos começar isto como deve ser Vai arrancar um ganda genérico Eu acho que tem que começar Um ganda genérico Antes disso Deixem-me só fazer referência Aqui aos nossos super patronos E quem não é patrón Adinam ao Patreon Adinam? Adinam? Adinam ao Patreon Ajudem lá este projeto Vale muito a pena Malta do Youtube Já sabem Bora ao like Foi fácil Foi ótimo Foi ótimo Foi ótimo Eu gostei Ora muito bem cá estamos nós a gravar este podcast este episódio do Maluco Beleza Show no dia 24 Amanhã portanto é dia 25 de Abril E se calhar não foi por acaso Temos aqui três excelentes convidadas Eu já vos disse que tomei conhecimento da vossa insistência Por acaso num sábado de manhã estava a ouvir rádio o TSF e ouvi a lei da paridade do programa que elas fazem com que regularidade todas as semanas Há quanto tempo é que fazem? Desde outubro Desde outubro Portanto é relativamente recente este conteúdo E ouvi três jovens vozes femininas a falarem de política com da forma que deveria ser sempre discutido este tema com muita com muita leveza seriedade mas leveza muito bem articulados sem se ofenderem com muito respeito e com muita frescura E lá está amanhã é dia 25 25 de Abril dia da liberdade e ter três mulheres jovens a falarem de política felizmente cada vez é uma coisa mais normal mais pacífica mas era algo que não existia que era impossível se recuarmos umas décadas na nossa história Meninas mais uma vez muito obrigado por terem vindo Vou tratar-vos assim meninas porque eu sou de facto meio mais velho do que vocês Dar-vos os parabéns mais uma vez pelo vosso conteúdo Se gostam de política experimentem ir ao Spotify ou às plataformas de podcast e procurem Lei da Paridade e é de facto uma frescura ouvir-vos falar de política da forma como eu há pouco descrevi com muita frescura muito bem articuladas respeitando-se com as vossas picardias porque também há porque eu também já vos vi a chatear mas sempre com muita elegância com muito eu vou fazer aqui a pergunta que é uma pergunta da Algebeira mas acho que faz todo o sentido perguntar-vos como é que vocês se interessaram pela política eu sei que é uma pergunta muito básica mas não sei se vocês conseguem determinar o momento ou as circunstâncias ou aquilo que vos empurrou para este tema porque normalmente é um tema que as pessoas têm uma aversão natural ainda há muito preconceito em relação à política alguma coisa chata aborrecida hermética só alguns é que percebem vocês volta e meia já usam começam a usar um jargão político não sei se vocês têm noção volta e meia já daquelas expressões já estão a falar como aos políticos têm noção disso mas quero saber como é que vocês começaram a interessar pela política Adriana bem primeiro para mim foi sempre o meu assunto de mesa de jantar mesa de almoço com a minha família a minha família é toda na sua grande generalidade comunista que é o oposto político meu e então começou tudo de uma forma muito natural com o meu avô e o seu trabalho antifascista e da minha avó e a minha mãe que foi candidata sempre primeiro pela juventude comunista e depois pelo PCP e eram as questões do dia a dia das questões salariais de como é que eram as condições de trabalho nas fábricas na zona industrial de Coimbra e depois começou para mim em termos pessoais foi quando fecharam uma escola perto da zona onde eu vivo que era um contrato de associação e para meterem os alunos na escola pública mais próxima não haviam autocarros portanto eu vi crianças de 11, 12 anos acordarem às 6 e meia da manhã a 25 quilómetros do centro de Coimbra portanto não estamos a falar numa zona rural no interior do país apenas e só por causa de uma política pública então eu percebi que bastava uma mudança de governo e uma política pública mal feita para mudar completamente a vida das pessoas E os quantos anos na altura? Tinha 17 E quem é que estava no governo na altura? Foi exatamente o governo de António Costa o primeiro governo Sim E foi Alexandra Leitão propriamente que foi a responsável pelo fecho dos contratos da associação Havia um movimento muito orgânico É um facto Havia um movimento muito orgânico e de pessoas de esquerda até para fecharem contratos de associação de grandes colégios de grandes empresas no centro de Lisboa mas esquecem-se que Portugal não é Lisboa e para mim foi só um dos casos óbvios Mas sempre antagonizaste com a tua família em relação politicamente falando Eles antagonizam-se mais comigo do que eu com eles mas sim eles dizem sempre que eu nasci estragada que não tenho consciência de classe coisas desse género Consciência de classe Sim que sou traidora de classe esse tipo de coisas a brincar por exemplo eu fui candidata Mas já leste o Marcos com certeza Com certeza Claro Já li de tudo já fui muito mais liberal do que sou agora até já mudei um bocado Queres ver queres ver que na volta daqui a uns aninhos queres ver que vai ficar vermelha queres ver Não devido que isso aconteça Mas sim por exemplo eu fui candidata independente mas candidata a deputada pela iniciativa liberal em 2019 e o meu avô disse-me parabéns mas sabes que vou votar PCP certo e a minha família toda ninguém votou em mim portanto já estou um bocado habituada a isso Então estás filiada em que? Muito afiliada em partido nenhum Mas ok politicamente digamos que tens alguma afinidade vamos usar essa expressão com que área política? Eu sou centro-direita no sentido em que por causa disso já votei PSD já votei Iniciativa Liberal já votei livre nas europeias portanto eu transito muito o meu voto acho que a generalidade das pessoas são assim não usam os partidos políticos como se fossem clubes de futebol Se calhar já foi assim não é? Ideologicamente as pessoas tinham uma equipa tinha uma cor mas as coisas mudaram muito nos últimos anos Exato e as pessoas têm muito mais essa mentalidade agora e eu portanto como também não estou afiliada em nenhum partido eu concordo com várias coisas do PSD socialmente concordo mais com a esquerda em algumas coisas concordo muito com o livre Economicamente falando economicamente falando acho que estou sinto-me órfã política porque estou um bocado entre o PS e o PSD e por isso é que tenho um bocado dificuldade muitas pessoas dizem porque é que não vais falar política ativa política partidária porque não sinto que faça aquilo que eu acredito aquilo que eu defendo não está nem 75% espelhado num partido e quando eu acho que tu não te sentes e não te revees na mensagem do partido o partido não tem que mudar por ti tu é que tens que perceber que não estás bem naquele partido eu não sou nada favorável àquelas pessoas que estão no comentário político que estão num partido mas estão consecutivamente a falar mal do próprio partido de facto se não concordam com os ideais do partido saiam foi esse o trabalho que eu tive a fazer estava naquela fase no filiar e decidi não fazê-lo portanto a não ser que olhes para a política mas às vezes tem que escolher uma alma menor não é? sim se quiseres fazer uma carreira política e servir tem que ser assim mas fazer carreira política é fazer concessões e vocês já vão falar sobre isto Linor tu? exatamente um início para o meu interesse porque também muito derivado da vida política do meu pai e do envolvimento político da minha família de esquerda sempre sempre foi um assunto muito presente e sempre discutimos e lembro-me de ser muito miúda e ouvir os meus pais falarem sobre membros do governo da altura sobre deputados e sempre foi uma conversa muito presente mas eu diria que de um ponto de vista mais pessoal sobre a minha sobre aquilo do acordar e pensar eu tenho que fazer alguma coisa e não só ouvir falar e discutir eu diria que foi mais ou menos em 2013 na altura da troika porque foi uma altura em que normalmente eu ouvia as pessoas falar sobre política discutir opiniões mas aquela foi uma altura em que eu senti que os problemas chegaram à vida das pessoas à minha volta dos meus familiares dos amigos dos meus pais dos meus colegas e que a vida de facto mudou as pessoas perderam salários perderam pensões comecei a ouvir as pessoas falarem mais do que nunca sobre coisas que consideravam injustas e comecei a pensar a envolver-se mais a envolver-me eu tenho que fazer esta pergunta porque é sempre eu tenho dois filhos um de 16 e outro de 12 e por acaso o 16 já começava a fazer perguntas que eu próprio tenho dificuldade em responder confesso e às vezes perguntas tão básicas e eu peraí como é que eu não sei resposta a isto mas isso é bom fazer-nos essas perguntas e tu conheces quantos anos na altura? eu diria que quando comecei a decidir que me queria envolver tinha 13 e onde é que foste buscar as respostas para as tuas questões? eu inicialmente era uma ideia um bocadinho vaga não é como é óbvio eu tinha 13 anos um bocadinho vaga sobre que achava que a sociedade em que vivíamos não estava certa que não era certo as pessoas trabalharem tantos anos para depois por exemplo não terem uma pensão ou ver os salários das pessoas que eu conhecia serem tão cortadas na altura as pessoas em emigrar lembro-me muito dessa imagem muito forte até das músicas que se fizeram na altura sobre as pessoas que tinham de emigrar e lembro-me de pensar que isso era uma coisa injusta e depois claro que falava muito disso em casa sim mas depois condicionou-se que a tua própria opinião uma vez que o ambiente era um ambiente muito de esquerda sem dúvida eu acho que nós somos sempre condicionados pelo ambiente nem que seja às vezes no sentido contrário no caso a Adriana foi ao contrário foi o antagonismo é isso mas quer dizer eu já conheci a tua família e no fundo acaba por ser quando há um ambiente bom para se debater e discutir mesmo que não estejamos 100% de acordo é sempre um ambiente propício para se desenvolver uma opinião política porque podemos discordar e continuamos a ser todos amigos e é claro que acabei por ser muito moldada pela opinião política dos meus pais mas enfim temos sempre os nossos ainda não duvidas da utopia pois não? Nunca ela teve quase que levantar o braço esquerdo é o esquerdo ou o direito já não sei faz sempre confusão o esquerdo eu levanto o direito eu sei eu sei eu sei e tu Rita fala-me do teu caso olha eu vivi um ano na Noruega fiz o 12º lá e na Noruega há um grande envolvimento dos jovens cidadão ou de não só nas questões políticas mas no associativismo é mal visto não estar desenvolvido dessa forma na sociedade e portanto um bocadinho nesta lógica de integrar e de fazer parte da cultura norueguesa também eu me comecei a interessar por as causas que estavam a ser mais debatidas naquela altura obviamente nada a ver com a política portuguesa muito mais questões internacionais de direitos humanos de questões da ação climática e percebi que havia uma forma muito diferente de fazer política versus aquilo que eu via em Portugal a acontecer que é sempre um bocadinho aquela questão do shaming do apontar o dedo de apontar a falha de criticar enquanto que na Noruega há muito mais a ideia de construção conjunta e de eles dão-se bem os políticos dão-se bem na Noruega não se insultam não não se insultam e acima de tudo as pessoas como é que é possível as pessoas à volta ou seja a sociedade civil não tem só o ímpeto de criticar mas sim de apresentar propostas e soluções que é acolhida pela classe política sim muito imagina nós tivemos fazer parte de uma associação que se chamava Changemaker e uma das coisas que fizemos foi ir atrás do ministro como se fôssemos fãs dele para que ele mudasse a lei da corte com aquilo que nós queríamos mas sempre com uma mensagem super positiva sempre com corações a dizer que o adoravam não foram mostrar o rabo não é uma prática que ainda está em vigor aqui aparentemente sim mas pronto se é necessário tudo bem acho que alguns colegas da Noruega nessa altura teriam mostrado facilmente o rabo sem problema mas é sempre numa ótica de construção e depois quando regressei a Portugal quis muito trazer isso comigo ou seja continuar esse envolvimento cívico no associativismo juvenil ou seja em associações não de estudantes mas de jovens e depois também surgiu a possibilidade de me envolver um bocadinho mais com aquilo que são as políticas públicas na Conferência Mundial de Ministros e senti que o Conselho Nacional de Juventude era também uma porta aberta para conseguir reunir jovens e debatermos os problemas e encontrarmos soluções em conjunto e fazer lobby ou advocacia do CNJ sim fui presidente do CNJ durante um ano e pouco não tem uma porta de entrada e o Rui não é sempre vocatório sim estás muito picante hoje mas não estou a brincar mas não tenho qualquer ambição de vida política nesse sentido gosto efetivamente do trabalho que faço agora que também é em parte político mas acima de tudo gosto de construir com as pessoas gosto de refletir em conjunto e de encontrarmos soluções muito bem vocês já estão as três apresentadas há pouco a Ana disse que eu ia levar como é que tu disseste um baile era um baile uma tareia mas vai ser um baile porque eu de facto não tenho a vossa cultura política e quero aprender hoje como de resto se aprendo a ouvir-vos no podcast Lei da Paridade por acaso vamos começar já por aí porque a Lei da Paridade quem é que teve ideia deste nome como é que isto surgiu oi aqui está a apontar não do nome do nome sei foste tu sim lembra-me que nós fizemos um trocadilho nós íamos ter Lei da Imparidade nós queríamos fazer Lei da Imparidade mas depois pensámos Lei da Paridade é muito mais que não fazia sentido não fazia sentido sim e ficámos não Lei da Paridade que é para ser provocador porque há tantos programas que são só homens a falar na sua esmagadora maioria que vamos fazer um com o nome Lei da Paridade e somos três mulheres 100% mulheres era assim para ser um bocado provocador nesse sentido e como é que o conflito surgiu? isso posso explicar se calhar antes de termos a nossa magnífica Rita tivemos outra companheira de painel que era a Maria Castelo Branco e nós eu, a Leonor e a Maria já nos conhecíamos e a Maria quando regressou de Londres disse perguntou-nos se nós queríamos fazer algum projeto assim de política que fazia falta e tínhamos a ideia da Lei da Paridade super montada mas queria fazer uma coisa mais amadora sei lá só nós por exemplo gravávamos e ponhamos no Youtube uma cena mais amadora eu disse não faz falta mesmo num local mais sério na TSF na televisão isso faz falta logo lá para cima vamos fazer uma coisa na televisão a Adriana é a nossa é a nossa impulsiva eu sinto que muitas vezes mulheres têm síndrome de impostor eu conheço uma carrada de jovens e jovens rapazes que não se importam de ir vender esta ideia e eu disse porque é que nós não viríamos fazê-lo também portanto abordei a TSF que automaticamente acharam uma excelente ideia não sei bem porquê sem saber dos vossos sim já nos conheciam já tínhamos feito sim eles já nos conheciam e nós já tínhamos feito até lá uma entrevista pequenina sobre juventude políticas jovens fizemos o piloto o Pedro Cruz diretor da TSF ouviu-nos e adorou o nosso episódio e disse não isto é para montar é incrível e começámos e primeiro temos que agradecer à TSF por ter achado que valia a pena é um risco sim sim porque de facto não fomos abordadas nós acabámos por abordar e eles deram-nos o voto de confiança nós não tínhamos qualquer tipo de plataforma tão séria em termos de análise política diária e semanal não tínhamos e eles deram-nos a mão nesse sentido e é a nossa casa desde aí e depois com a entrada da nossa Rita ficámos completas e pronto tem sido assim não sei há quanto é que entraste Rita? Janeiro em Janeiro desde o outubro de janeiro até agora contigo também Rita vocês têm recebido muitas depois vocês põem ali muita alfinetada se há coisa que existe é alfinetada o feedback mesmo do aparelho partidário de vários partidos vocês recebem tem tido algum tipo de eu nem sei como definir bom reação não estou a ver de pressão ou de é sim eu acho que as reações pelo menos da minha parte e nós também vamos falando sobre isso as três têm sido bastante positivas ou seja eu acho que há várias coisas que tornam a coisa mais interessante por um lado eu acho que as nossas picardias e discussões são sempre civilizadas são sempre tranquilas e nós não temos a coisa de nos atacar de gritar falar umas por cima das outras e muitas vezes incorrer um bocadinho num estereótipo do que as pessoas acham que são mulheres a discutir não é? e quer dizer não são nós vemos homens aos gritos uns com os outros na televisão e ninguém os chama estéricos uma mulher que às vezes diga a sua opinião de forma um bocadinho mais intensa é logo uma uma estérica e depois mas em termos de agenda não em termos de agenda se de repente não tens assim um telefonema ou um mato não te esqueças de falar sobre aquele tema não te esqueças de dizer aquilo nós acabamos sempre por decidir as três os temas e são sempre tão evidentes normalmente que porque acabamos sempre por falar dos temas quentes da semana então não há muita não há muita volta a dar por exemplo agora quando foi apresentado o pacote da habitação do governo claro que tínhamos discutir isso e nós também mas às vezes sempre também cada uma de nós tenta puxar um bocadinho para o seu lado sim mas em termos de argumentário não há depois assim uma dica qualquer para não te esqueças falar sobre depois lembrar algum tipo de dado acho que não não? Adriana está-se a rir muito não? não imagina eu recebo a única que de facto que poderia receber e ela acredita que não mas o que eu sinto e recebo eu como dou bem com deputados e pessoas que estão ligadas à política de diferentes partidos nunca ninguém está satisfeito com nenhuma das minhas intervenções ponto todos eles acham que invariavelmente eu nunca puxei a brasa à sardinha deles portanto tens sempre esse tipo de comentários há alguns comentários que são mais graves por exemplo quando nós falamos de alguma maneira do Chega Chega a receber ameaças de morte isso acontece nossa sim como assim? acontece é verdade nas redes sociais sim acontece mas privado ou público? por mensagem privada? sim e coisas mas diz-se com muita naturalidade não porque eu estou eu acho que é um é quase uma e aliás aconselho todas as pessoas a irem ler a última peça que a Sábado fez sobre aquilo que é exédio constante dentro da Assembleia da República feita a deputadas por pessoas do Chega que elas deram elas literalmente falaram com os jornalistas e explicaram porque isso acontecia e coisas como passar uma deputada do PAN e eles fazerem grunhidos de porcos eu já tive mensagens a dizerem-me cala-te e mostra as mamas coisas desse género nas redes sociais e eu tenho sérias dúvidas que façam esse tipo de comentários ao painel de Sem Moderação que são só homens e que muitas vezes estão lá pessoas tipo Francisco Mendes da Silva que tem a minha opinião também eu acho que existe este componente são mais velhos são homens e estão-se estabelecidos naquilo que é o comentário político acho que nós eu sinto isso e já vos mostrei já falámos disso várias vezes que esse tipo e essa componente há mas depois também há uma componente que ainda há pouco tempo falámos por exemplo fomos sair à noite uma vez e vieram connosco ter raparigas a dizer finalmente tenho um programa que posso ver porque é tão estranho e tão raro ver pessoas como vocês que finalmente têm algo para ver isso é mesmo incrível por favor continuem portanto temos este mix tem ainda o sexismo a funcionar e a reação sexista mas por outro lado também por vocês serem um oásis neste universo vocês recebem depois também esse amor esse carinho não é? é muito é uma grande recompensa eu acho às vezes quando assim raparigas mais novas vêm falar comigo ainda há pouco tempo estávamos a falar disso aconteceu-me agora há pouco tempo uma rapariga mais nova vir dizer ah gosto mesmo do vosso podcast de vos ouvir falar tipo de ouvir mulheres falar e não sei uma pessoa fica contente são aquelas pequenas coisas que deixam contente às vezes mais do que saberes que não sei quantas pessoas ouvem pelo menos uma de facto pensa ok eu sou uma rapariga e também posso fazer uma coisa parecida te impactou não é? sim teve impacto sim essas coisas eu acho que acaba por ser a coisa que nos deixa mais contentes e abrir também a questão de falar sobre política entre jovens ou seja não ser um corpo estranho e um tema totalmente diferente e que nós invariavelmente vamos ouvindo quando estamos na rádio quando estamos no carro e ouvimos rádio ou quando estamos sei lá junto dos nossos pais dos nossos amigos acabamos sempre por ouvir falar de política mas nunca sentimos que somos competentes o suficiente para falar eu acho que ter três raparigas jovens a falar três miúdas jovens a falar dá um bocadinho essa confiança e essa segurança de que ok eu também tenho alguma coisa a acrescentar eu também posso dar a minha opinião e sentem-se representadas exatamente vou começar já por ti Rita mais uma vez é uma pergunta quase algebeira mas eu não sei se faz sentido hoje perguntar isso afinal o que é a esquerda o que é a direita hoje em 2023 olha eu acho que são obviamente foi uma construção ideológica que foi sendo feita ou talhada ao longo de vários séculos mas eu acho que hoje especialmente no panorama político português é muito difícil tu conseguires dizer ideologicamente ou distinguir ideologicamente a esquerda da direita em espectros diferentes e tão opostos porque ainda para mais no nosso contexto político há uma prevalência do centro muito grande e de ideias muito centristas mas eu diria que a principal diferença é a forma como nós olhamos quer para a sociedade quer para a economia do ponto de vista mais liberal do ponto de vista mais conservador ou de um ponto de vista se calhar mais estatizante do ponto de vista económico e depois a nível social aquilo que são valores se calhar os do 25 de Abril ou que a Leonor diria do 25 de Abril mais à esquerda ou valores muito mais da social democracia de um espectro mais à direita ou centro-direita mas eu acho que e em particular os jovens não olhamos muito para a política com estas lentes do que é que é a esquerda ou o que é que é a direita mas sim o que é que tem impacto na nossa vida e como é que nós olhamos para os diferentes temas que estão em cima da mesa como é que eu me sinto em relação às questões do emprego às questões da habitação às questões das alterações climáticas e procuramos dentro dos partidos as respostas a estes diferentes dilemas em vez de nos centrarmos tanto naquilo que é o debate ideológico esquerda versus direita Sim, mas depois há sempre aquela complicação vou passar a ti com a mesma pergunta vou já preparando mas depois é a questão que um pouco a Adriana também referia quer dizer às tantas tu não te consegues rever totalmente num partido porque se calhar tu num partido de direita se calhar reveste sei lá em termos económicos se calhar reveste socialmente mais à esquerda como é que uma pessoa se define eu sou de esquerda ou sou de direita bom, tu és claramente de esquerda porque é que tu és de esquerda e por oposição à direita porque é que não és de direita porque é que eu sou de esquerda em primeiro lugar porque sou anticapitalista e acho que num espectro político fizesse eu estou a ficar surpreendida não sabia que tu eras anticapitalista repara eu acho que em primeiro lugar por ser anticapitalista eu acho que essa essa relação com o capitalismo eu acho que há uma eu acho que a camada principal de análise na esquerda e à direita é uma camada económica na minha opinião e o anticapitalismo posiciona-se necessariamente à esquerda e quem está ou seja quem está a favor do sistema económico vigente mais à direita isto não significa que hoje em dia não existam nuances como por exemplo partidos que possam ser ultracapitalistas e apesar de tudo defender causas que o Bloco de Esquerda que é um partido anticapitalista também defende como por exemplo a legalização das drogas leves ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo agora acho que em primeiro lugar há essa questão do anticapitalismo para mim depois há outras que me fizeram escolher a esquerda onde eu estou agora e defender um conjunto específico de coisas eu acho que uma esquerda não pode ser só eu não posso ser só anticapitalista ou ser socialista eu também acho importante ser feminista antirracista e acho que a esquerda nunca pode dispensar a democracia houve experiências no passado em que se dispensou a democracia acho que isso não é a esquerda com a qual eu me identifico e acho que também e a causa das mulheres acho que já percebemos acaba por ser transversada a todas nós mas de forma diferente acho que é muito importante e mostra muito bem como ser de esquerda e ser socialista ser anticapitalista é uma coisa que tem de vir em conjunto com ser feminista ser antirracista defender a causa LGBT mas não é exclusivo é possível defender a causa LGBT ou seres feminista e seres de direita é eu acho que é possível e por exemplo na legalização do aborto foi muito importante que feministas de diferentes áreas políticas se juntassem agora há uma coisa da qual eu não tenho dúvida o meu feminismo e por exemplo o da Adriana ou da Rita é muito diferente porque eu acho que a emancipação total das mulheres só pode acontecer com o fim do capitalismo e que o facto de termos mulheres CEOs e depois termos uma uma grande quantidade de mulheres pobres e precárias que trabalham para essas mulheres CEOs não representa a emancipação do nosso género mas que acaba por se fundir com discriminações de classe que enquanto na minha opinião não acabarmos com elas as mulheres não estarão todas livres há sempre um sorriso aqui da Rita e da Adriana Adriana vou-te botar tempo de antena de resposta mas também tens que responder a esta questão sim força eu diria isto foi uma análise muito marxista da parte da Leonor mas devo dizer certo mas devo dizer que isto nem sequer é a visão de todas as pessoas à esquerda e aliás pessoas do PS que eu não tenho certeza se o classificarias como de esquerda ou não definitivamente muitas não ok eu diria e para mim acho que existem dois grandes valores políticos e é uma análise muito interessante feita pelo Rui Tavares num livro muito curtinho que para a iniciação à política é muito bom que chama-se esquerda à direita no século XXI existem dois valores fundamentais um deles é a liberdade e outro deles é a equidade e genuinamente e da maneira mais desapaixonada possível eu posso dizer que as pessoas à esquerda tendem mais para a parte da equidade e as pessoas à direita mais para a parte da liberdade mas eu não acho que são muito momentos exclusivas porque eu não acho que tu possas ser verdadeiramente livre se não tens acesso ao Serviço Nacional de Saúde porque podes ser livre para morrer sem ter acesso a insulina tal como eu não acho que para mim eu privilegio puramente equidade e igualdade se depois não tiver direito a ter diferença de pensamento porque estou no regime totalitário eu acho que em muitos aspectos o que define uma pessoa de ser mais à esquerda e mais à direita é aquilo que eles abdicam um bocadinho mais para uma ideia qualquer um um conceito político para ser muito claro e para dar um exemplo muito simples a minha visão para o Serviço Nacional de Saúde é diferente do da Leonor porque eu para mim privilegio a liberdade de acesso à saúde e a Leonor privilegia mais equidade no acesso à saúde e é aqui que divergimos porque eu vejo genuinamente as diferenças políticas mesmo no nosso espectro político democrático com pessoas muito bem intencionadas que têm só uma ordem de prioridades diferente e é isso que faz nós termos partidos e termos um parlamento pluripartidário mas que eu acredito genuinamente que na sua larga maioria só tem uma ordem de prioridades distinta e olha para os problemas tentando encontrar uma solução mas de ângulos distintos por isso e concordo também no outro ponto que a Rita disse que acho que é fundamental Portugal e os eleitores no geral votam muito ao centro nós temos um grande acordo democrático do arco democrático entre transição de poder entre PS e PSD tivemos um interregno relativamente recentemente em que o Partido da Leonor e o Partido do PSB o Partido da Leonor não teve no governo não, mas apoiou bastante apoiou bastante aquilo que foi o governo do Partido Socialista isso foi um interregno mas teve alinhado teve alinhado sim, sem dúvida e ainda bem para todos nós ou para as pessoas que não tiveram acesso ao serviço nacional de saúde porque tiveram menos investimento público na altura da troia isto é o podcast isto é o que acontece todas as semanas mas eu diria que é isso que distingue de uma maneira mais pura e crua a esquerda e a direita sendo que agora existem casos como tu disseste a iniciativa liberal economicamente eu coloco-a muito mais à direita que o PSD em muitos aspectos mas socialmente está ao lado do bloco de esquerda em muitas questões e ainda bem porque assim conseguem captar o voto jovem que o PSD simplesmente parece que não quer captar não sei se querem comentar os comentários de não mas isto é que é fixe a palavra é mesmo essa no vosso podcast é que vocês há sempre ali umas alfinetadas as vossas vírgulas são alfinetadas nós temos uns clássicos é a geringonça a nato a nato a nato a geringonça a tap são sempre os assuntos que dão alfinetada entre mim e a Adriana sendo que há alguns que ainda estão por explorar que acho que ainda podemos ter novos assuntos de picardia e tu Rita ficas a assistir metes-te no meio delas as duas ou não? nestes temas que há? não, eu normalmente não meto muito nesta picardia não porquê? porque não há assim ideologicamente falando vamos falar assim há aqui uma oposição grande entre vocês as duas ou não? entre mim e a Adriana? sim definitivamente sim e aqui a Rita está um bocadinho mais à margem desta questão acho que elas são mais próximas acho que depende de episódio para episódio e de tema se calhar sim, é isso depende de tema para tema mas em geral eu não sou uma pessoa confrontacional no geral e portanto não me envolvo muito como é que tu estás na política? como é que tu falas política assim? eu estou num podcast que comenta a realidade mas fala sobre política mas tudo é política tudo é política portanto acho que é mais nesse sentido e também acho que as nossas experiências são muito diferentes e portanto trazem coisas diferentes para o podcast e para as nossas discussões a Adriana vem muito mais da sociedade civil e essa é a sua experiência de ser coronista de estar em imensas palestras e tudo isso a Leonor tem um percurso numa não é juventude partidária que o Bloco não tem mas num partido político e eu tenho um percurso se calhar muito mais institucionalizado e do suscetivismo também exatamente e nas instituições ou seja o Conselho Nacional de Juventude para todos os efeitos é um órgão que representa os jovens a presidência portanto tenho uma visão mais institucional se quiseres dos temas que me traz uma visão mais moderada ou não alinhada ou menos confrontacional sobre as coisas Smooth FM vocês gravam em que dia da semana? gravamos quinta quinta e conseguem-me recordar qual foi o tema quente da passada quinta-feira o que é que gerou mais selou entre vocês foi o Lula sobre a Rússia e Ucrânia e a entrevista de Luís Montenegro é verdade em que eu era a única de facto não alinhada com ela e foste a única que descobraste ela viu a outra entrevista completamente desculpem eu ouvia de uma forma muito desapaixonada e portanto então foi bem um café com um monte negro sim simplesmente vocês já conheceram algum líder? bom, tu enfim mas vocês já sei lá se tem algum contacto próximo enquanto enquanto estava no Conselho Nacional de Juventude eles eram os meus interlocutores políticos para ia dizer advance para fazer chegar à agenda da juventude aquilo que era o Parlamento todos eles e já que tens essa inside information como é que os nossos políticos estamos a falar dos líderes não é? eles são de facto cinzentos como nos aparecem no final ou são pessoas normais decentes com sentido de humor porque há esta ideia bom, tu tens a experiência da Norwega onde a política se faz de maneira diferente presumo que os políticos lá também tenham uma postura diferente as pessoas a própria cultura a própria sociedade é uma sociedade diferente mas porque é que o nosso o nosso o nosso sistema não contempla agora o Chega está a aparecer uma nova forma e também a iniciativa liberal uma forma diferente de estar na política mais leve mais provocatória tem TikTok não é? eles têm um TikTok o Chega já viu o Ventura a dançar a dançar TikTok dança mal dança mal desculpa André mas não danças muito bem falam dessa experiência depois do contacto percebes que há alguma personagem que é criada só para manter um bocadinho as aparências de que somos muito sérios e porque é que esse cinzentismo perdura? olha eu acho que há uma grande necessidade imagina o eleitor médio tem acima dos 40 anos e portanto há uma grande necessidade de mostrar alguma credibilidade através de uma figura cinzenta ou muito compenetrada etc mas depois as pessoas são pessoas não deixam de ser pessoas só por terem aqueles cargos não é? portanto quando depois estamos no dia a dia ou sem estar com exposição pública as pessoas revelam muito mais aquilo que são e não tem muitas vezes a ver com com a figura com a figura institucional exatamente pública qual foi a surpresa? vou-te fazer essa pergunta qual foi? o mais fixe? o mais fixe? não te deixas levar pelas tuas tendências políticas não, não, não mas estava a pensar olha eu acho que a Catarina Martins por exemplo ou seja sinto que é uma mulher super aguerrida no seu discurso o discurso dela completamente bélico não é assustador no mau sentido mas é que enquanto jovem que te deixa assim um bocadinho com medo de abordar aquela pessoa na rua mas depois numa reunião acho que é bastante à vontade e não tem problemas em falar contigo e em level up contigo ou seja em explicar-te porque é que acha que tu estás errado a dizer determinada coisa mas de uma forma no tom amistoso não no tom bélico que ela de facto é uma imagem de marca do bloco de esquerda outra pessoa que eu também achei com muito sentido de humor que já não está agora na vida partidária ativa foi o Rui Rio por exemplo que parecia uma pessoa sim 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 moralítico uma coisa assim meio sim pesada pesada não é um retângulo mas depois no trato pessoal é muito amistoso e está sempre a contar piadas ou portanto deixa-te à vontade para poder discutir o que é facto lá está eu sou um bocadinho mais velho que vocês eu recordo-me do célebre debate Cunhal Soares eu vi isso na televisão oi que não oi que não portanto eu vi eu vi portanto eu sou desse tempo ainda calma mas também és um bebê não é só sim mas lembro-me lembro-me desse todo este todo este tempo eu lembro-me do Portugal é preto e branco pronto a televisão era preto e branco eu lembro-me do Portugal é preto e branco isto foi isto é antológico não é mas hoje a maneira de fazer política mudou tanto 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 que hoje é mais importante do que a prática é a narrativa que chega às pessoas não é e essa narrativa já não é já não é controlada pelos mídia não é preciso controle também é importante naturalmente os mídias são um veículo mas as redes sociais e não é tão ideológica e não é tão ideológica como este debate foi exatamente isto foi claramente preto e branco não é claro uma visão dualista da política como é que vocês e vocês são jovens cresceram já com este ambiente digital vocês acham que isto não é perigoso claro que vocês acham que isto é perigoso porque é incontrolável quem controla a narrativa controla os resultados mas ninguém controla a narrativa de facto quem é que controla a narrativa porque vence quem conseguir contar ser mais credível e eficaz nas redes sociais e de facto chega tem tentado ganhar pontos muito por aí por esse domínio das redes sociais a iniciativa liberal na outra face mas o bloco de esquerda está um bocadinho mais calminho agora os partidos mais históricos ficaram um bocadinho para trás e estão a perder um bocadinho esta corrida o que é que vocês têm a dizer sobre isto? Primeiro duas coisas sobre este assunto eu acho que eu olho para as redes sociais claro com muita precaução mas também de uma maneira muito democrática no sentido em que há 15 ou 20 anos era impossível isto ter se criado porque existia um monopólio da opinião nas colunas de jornais super estabelecidos que só penetram lá pessoas que são de elite política de Lisboa e é muito complicado tu conseguires lá entrar e eu vejo muitas pessoas normalmente nos programas de comentário político muito estabelecidos constantemente baterem nas redes sociais e nas pessoas que conseguem começar a ter relevância pelas redes sociais porque lhes estão começar a fazer sombra são incontroláveis não se controlam e porque de alguma maneira eles estão a ficar desatualizados mas como tu disseste muito bem nada impede os partidos de se atualizarem acho que é um sintoma nos grandes partidos mais do que propriamente um modo de operando e porque acho que o PS e o PSD desistiram um pouco de tentar ter bandeiras e de comunicar de forma eficaz para jovens então colocaram as redes sociais um bocadinho de lado como também já têm comentadores de afetos na comunicação social como têm spin doctors contratados para colocarem notícias nos jornais não tem esta necessidade de trabalhar as redes sociais eu lembro na primeira campanha da iniciativa liberal para as legislativas que tivemos que fazer um crowdfunding para ter um cartaz termos um cartaz porque não existia de facto precisávamos dinheiro para isso e então as redes sociais obviamente que foram o último recurso claro e é óbvio que partidos que estão a começar o livre a iniciativa liberal o Chega claro que utiliza também muitas redes sociais é um pouco por necessidade porque estão a ver que há todo um mercado aí há um conjunto de pessoas que não têm tempo para todas as quartas-feiras à noite irem ver o programa de comentário e estarem duas, três, quatro horas por dia como nós estamos às vezes atentas a notícias há pessoas que o bocadinho de tempo que têm vão às redes sociais fazer scroll e se calhar se virem um TikTok de algum partido político ou um post explicativo de um partido nomeadamente se for jovem se calhar até era uma boa maneira de fazer pedagogia para a própria juventude eu acho é que os grandes partidos o PS e o PSD estão com uma atitude muito de establishment e presunçosa e já nem como têm as juventudes partidárias em certos aspectos acho que isso é um problema mas elas também estão envelhecidas as juventudes partidárias são envelhecidas aliás olhares para um jovem de uma juventude partidária sim, exato é verdade tens aqueles jovens velhinhos que têm 30 anos mas parece que têm quase 50 acho que não é uma forma eficaz de comunicar e é assim eu acho que pura e simplesmente eles não olham como ativo e os novos partidos os novos partidos olham e acho que a nossa geração por exemplo muitas pessoas chegam a nós e o nosso programa pelas nossas redes sociais e acho que é um perigo porque difunde-se discurso e discurso de ódio que às vezes também nos impacta isso é um perigo mas muitas pessoas não conseguiriam ter plataforma de outra forma e o teu projeto também é feito também utilizas as redes sociais para promover também utilizas o YouTube para ter o sítio onde passar o programa portanto acho que nada impede os novos partidos de irem agarrar a oportunidade eu acho que eles simplesmente não querem eu acho que é um bocadinho há dois lados nesta questão por um lado acho que há sem dúvida uma parte muito negativa das redes sociais que tem a ver e que nós vimos nos últimos anos com estas ideias da pós-verdade e de uma desconfiança que se cria acerca dos factos e da ciência Exato, é isso e a utilização da mentira como arma política que aconteceu muito nos Estados Unidos e no Brasil e mesmo na Inglaterra e tornou-se uma coisa muito que se espalhou muito infelizmente até devido à ascensão de movimentos de sistema de direita em vários países que usam muito essas mentiras e que depois mesmo quando são corrigidos pelo fact-check ou por órgãos de comunicação social dizem que são os órgãos de comunicação social que estão a mentir e então as redes sociais tornam-se uma plataforma para essa disseminação do ódio e da mentira que às vezes que é muito negativa para a democracia e muito prejudicial eu acho e depois eu também acho que há um papel da comunicação social e do jornalismo que está a falhar por um lado acho que faz falta que exista mais jornalismo de investigação que se aprofunda em mais a fundo os temas e que deixe de ser só um bocado uma cultura do direto vamos fazer aqui um direto à porta de não sei o quê e fazer reportagens mais aprofundadas como se fizeram noutros tempos em que já agora os jornalistas eram mais bem pagos e tinham carreiras mais estáveis e podiam de facto dedicar-se a isso e depois por exemplo nós vemos este exemplo do debate entre o Soares e o Cunhal um debate que durou coisa de duas horas acho eu se não me engano eu lembro-me agora quando foram as eleições no Brasil eu estive a ver o debate entre o Lula e o Bolsonaro e o debate é muito longo no Brasil enquanto cá em 2022 em janeiro nas legislativas nós tínhamos debates para discutir o futuro do país entre o primeiro-ministro e a Catarina Martins de 20 minutos completamente absurdo a seguir há 50 minutos de comentário a seguir há duas horas de telenovela mas para debater o futuro do país entre os líderes dos partidos há 20 minutos quem é que se consegue e quem é que ganha estes 20 minutos ganha quem grita mais quem diz o soundbite para o TikTok para o Instagram e acho que é uma cultura que se tem criado e desenvolvido muito nos meios de comunicação social muito derivado do imediatismo da internet que é prejudicial para a democracia e estamos todos a aprender ainda a lidar com isto porque isto é tão tão recente não se sabe ainda que repercussões é que isto vai ter e como é que nós vamos sair daqui sim eu acho que sim eu acho que por um lado acho que a Adelena tem razão quer dizer os partidos políticos mais recentes inevitavelmente nasceram já a saber que têm de fazer isto e se calhar os mais antigos estão-se a adaptar de forma mais lenta a estas novas redes sociais e como é que se pode comunicar nas redes sociais agora tendo esta visão um bocado negativa que tenho sobre as redes sociais e esta coisa do imediata que elas proporcionam também acho por um lado que tem algumas coisas boas por exemplo acho que hoje há muitas pessoas novas até um bocado mais novas que nós que têm o primeiro contacto com partidos políticos com figuras políticas em geral através das redes sociais e que às vezes se interessam por causa das redes sociais ou também por exemplo de grandes movimentos sociais que se organizam através da internet como o Black Lives Matter nos Estados Unidos houve muita organização na internet a própria disseminação por exemplo do vídeo de vídeos de ataques racistas que criam movimentos que se espalham pelo mundo de indignação mas também acho que se podem criar redes de solidariedade e de troca através das redes sociais mas lá está é sempre um bocadinho a minha opinião também é uma opinião como a de todos nós que ainda não sabe até onde é que isto vai pois isto é tudo ainda muito é um território que estamos a explorar pela primeira vez não sou a pessoa mais otimista do mundo sobre isso mas também não sou catastrofista sobre as redes sociais tenho tenho sim claro já vamos passear nas vossas redes sociais e tu Rita sim eu concordo com o que foi dito eu acho que por um lado há uma questão de democratização do acesso à informação isso é bom claro isso é incrível como a Adriana dizia deixa de haver um bocadinho também o monopólio da informação etc por outro lado pois há todos estes riscos muito presentes de discurso de ódio de discurso mentiroso não é? com informações falsas exatamente o mediatismo ou o imediatismo que a Leonor falava também não permite que haja muitas vezes uma total compreensão dos temas e seja tudo um bocadinho uma moda e nós vamos deixando que assim seja mas eu sou otimista acho que se existir a nossa capacidade para controlar aquilo que é a verdade ou a verdade dos factos preservar a verdade dos factos acho que as redes sociais têm um potencial muito importante de disseminar a informação quer dizer nós de outra forma nunca sabíamos o que está a acontecer no Sudão com a rapidez com que sabemos agora ou na Ucrânia ou noutro lado qualquer e isso acho muito importante para abrir a nossa visão do mundo e sobre isto há um livro com uma visão um bocadinho mais pessimista do que a minha que é da Maria Ressa que é o Prémio Nobel da Paz que é como fazer frente a um ditador que fala exatamente do poder das redes sociais nas Filipinas e o impacto que os que o Facebook nomeadamente teve na passagem para uma ditadura nas Filipinas e obviamente falamos de Trump Bolsonaro etc é um manual casos clássicos do que não fazer nas redes está nos livros neste caso sim ok vamos fazer aqui uma pequena pausa na nossa conversa e se calhar vamos aquecer depois aqui com uns temas quentes vamos aqui tentar recriar aqui um bocadinho tenho tantas perguntas sim eu vou-te deixar vou-te deixar o Marco também gosta de fazer perguntas sobre estes temas aqui foi também para vos apresentar e também conhecer um bocadinho o vosso ponto de vista e o vosso posicionamento aqui em relação ao nosso cenário político mas vamos aqui a uma a uma pausa para o show no Malupe Beleza Show Lázaro vem aí Lázaro nós não temos olha vamos bater palmas não temos público os nossos convidados acham o público Lázaro bem-vindo ao Malupe Beleza vens acompanhado por quem? estás com quem? Guilherme Guilherme? sim ok tenho aqui um textinho sobre ti 23 anos Santarém começaste a escrever as tuas músicas durante a tua adolescência que foi ontem não? já que foi ontem pronto tens a idade aqui das nossas convidadas não sei se este assunto é um assunto que te interessa a política ou nem por isso mais ou menos é aquele típico jovem que está a se amarimar eu quero lá saber aquele típico músico vais cantar duas músicas Tudo Bem e Camomila que já conta com 500 mil streams nas plataformas digitais queres adiantar mais alguma coisa sobre ti Lázaro? pronto sou de Santarém sou Lázaro participei no The Voice em 2020 ficaste em que lugar? fiquei em 6,60 ok lancei a música Tudo Bem há um mês mais ou menos é o teu hit podemos dizer? não o hit mais ou menos é a Camomila que foi há um ano tem 500 mil sim tem 500 mil e pronto acho que é isso normalmente é a música que fala por ti portanto faço-lhe esta pergunta se queres dizer alguma coisa mas normalmente é a música é a obra que fala que fala mais sobre o artista quanto a coisa então vamos a isso quando quiseres Lázaro tudo bem leva-me a calma se calhar ficar sem ti estava escrito na palma da mão que não quer largar-te nesta estação tão fria ver-te ir embora leva ao calor dos meus dias agora o céu está coberto e eu cada vez mais cedo quanto mais eu te peço mais te sinto a fugir tão longe que não sabes voltar fecha-se a porta não quero ir embora já só quero estar a sós contigo é esquecer-me do tempo que já sabes tudo o que me dás diz-me agora que nada importa já só quero estar a sós contigo é esquecer-me do tempo que já sabes tudo o que me dás tudo bem mas fazes-me falta eu procurei e fiquei sem nada de novo tudo me lembra dessas saudades que sinto por ficar sem ti tira a cor à primavera agora o céu está coberto e eu cada vez mais perto quanto mais eu te peço mais te sinto a fugir tão longe que não sabes voltar fecha-se a porta não quero ir embora já só quero estar a sós contigo é esquecer-me do tempo que já sabes tudo o que me dás diz-me agora que nada importa já só quero estar a sós contigo é esquecer-me do tempo que já sabes tudo o que me dás volta para casa procuro e procurei não encontrei nada é isto obrigado voltas no final está bem? até já até já bom perguntinhas do Marco eu tenho já aqui um tema pronto dou-vos aqui 5 minutos para brincarem um bocadinho para começar às alfim metade Lula a Ucrânia vamos lá e então foi uma surpresa as declarações do Lula não começo eu quero chicar com o Interregno depois já sabes eu prefiro responder claro já sabes o argumento dela vocês já discutiram isto já já dentro e fora do programa é verdade é assim pela posição estratégica do Lula pelos BRICS que é o grande grupo de países que inclui o Brasil a Rússia e a própria Índia eu diria que obviamente com o Lula como presidente do Brasil e muita da visão que tem para os países da América Latina com Venezuela Cuba etc não é um choque ele ter este tipo de discurso e também não acho que calha bem a qualquer pessoa seja direita ou de esquerda esquecer-se que Lula é presidente do Brasil e que dado que foi convidado na minha opinião nunca devia ter sido convidado temos que tratar bem o presidente do Brasil portanto dizer-se que na sessão solene que ele vai que ele vai fazer parte vão-se fazer manifestações por deputados e grupos parlamentares anti-Lula acho que não faz sentido nenhum porque temos que ter um um respeito e uma nação do Estado agora acho que Lula e especificamente o Brasil não faz sentido nenhum ter sido convidado para as celebrações do 25 de Abril acho que se fosse um país por exemplo das antigas colónias que de facto tem um papel histórico naquilo que é o 25 de Abril e aquilo que foram uma das conquistas do 25 de Abril que foi o fim da guerra colonial propriamente dita e a começarmos a descolonização acho que faz sentido agora acho que foi feito fora de mão e foi quase um incidente diplomático da parte do ministro do ministro nos negócios estrangeiros e houve todo um emendar de mão pela parte até do nosso presidente da república foi muito responsável nas suas declarações mas acho que como democrata e como uma pessoa que tem está a ver uma guerra e não a ver de uma maneira partidária é impossível colocar a Ucrânia a Rússia no mesmo plano de imputabilidade pela própria guerra não estamos a falar de dois invasores estamos a falar de um invasor e de um país agredido e a partir daí ter um discurso consistente e constante sempre a culpabilizar a NATO e os Estados Unidos quando o agressor foi a Rússia acho que desculpabiliza a própria Rússia e aliás Lavrov que é o ministro dos negócios estrangeiros da Rússia ter ido ao Brasil depois das declarações do próprio Lula provam que as próprias declarações não foram inocentes e que tiveram um propósito mas obviamente que eu não me consigo não me consigo rever nas declarações dele e não acho que seja um choque não vou já passar para a Lina vou já passar para a Rita vou deixar o final moderar moderar olha eu acho que foi aquilo que já falámos no podcast de facto o Brasil tem uma política externa ou é um dos poucos países que consegue fazer este pleno que é ao mesmo tempo ter uma presença junto dos Estados Unidos da Europa e portanto ele primeiro foi aos Estados Unidos encontrou-se com Biden conseguiu fazer bonding à volta das questões pós-Trump pós-Bolsonaro ou seja das questões democráticas de regime se quiser estava um e meio perclitantes sim mas ainda assim é um tema também as questões das alterações climáticas e depois ao mesmo tempo consegue ir à China e receber a Rússia é dos dois lados o Lula é muito bom e exatamente por isso Lula quer obviamente restaurar o Brasil enquanto potência enquanto pivô político enquanto país forte no palco internacional tem também uma ambição muito antiga do Lula de ter o Brasil como um dos países com assento permanente no no Conselho de Segurança das Nações Unidas e para isso precisa de voltar a estar engajado com os diferentes países com os diferentes blocos mas é possível estar bem com Deus e com o diabo? Eu acho que Lula prova que obviamente depois recebendo algum fogo quando vem a Portugal ou recebendo etc acho que ele poderá vir a provar se é possível ou não isto também depende de por exemplo como é que o acordo da Mercosul é feito e se Lula apesar desta sua posição em relação à Rússia consegue agora na Europa para desbloquear esses acordos que são precisos fazer ao longo do seu mandato portanto vamos ver se é possível estar bem com Deus e com o diabo eu acho que também é importante percebermos que foi algo que eu disse no podcast que a guerra é feita de homens e homens têm egos somos todos pessoas no final do dia e se as declarações de Lula forem um incentivo a trazer todos para a mesa do diálogo ou seja não ostracizar nenhuma das partes do conflito estando Portugal muito claro sobre aquela que é a nossa posição e tendo o Brasil também votado ao nosso lado e ao lado dos Estados Unidos e do Ocidente na condenação à Rússia se for possível com este pleno trazer todos para a mesa da negociação e de facto encontrar uma solução para a guerra ou seja via paz acho que todos os esforços são bem-vindos Sim Linguagem corporal do Leonor diz tudo já se cursou várias vezes está aí a abanar o pé já com os dois braços o que é que te apetece dizer sobre isto? Quer dizer começar por dizer que eu acho que sobre a guerra da Ucrânia em específico sobre o conflito nós não temos necessariamente visões assim tão diferentes Estamos todos contra a guerra Exato E eu acho que não há dúvida nenhuma que a grande culpada por esta guerra o grande culpado por esta guerra é Putin Putin é que escolheu invadir a Ucrânia e eu acredito a 100% no direito à autodeterminação de um povo ou seja nunca é justificável invadir outro território tentar vergar a autodeterminação de um povo nunca sob qualquer circunstância e eu não sou cega a nenhuma dessas circunstâncias como por exemplo a pessoa que está sentada à minha direita é no caso de Israel e da Palestina mas pronto fica aqui uma malfintada eu já sabia que ela ia mandar esta mas posso dizer outras enfim que costumo dizer aliás mas sobre este assunto em concreto eu acho que as declarações iniciais de Lula foram atabalhoadas eu disse isso no programa não estou de acordo com esta ideia de que há uma culpa igual dos dois lados há claramente uma parte que iniciou a guerra agora o que eu acho é que quando quando discutimos esta guerra e nos últimos no último ano anípicos se criou um consenso absoluto em torno da hegemonia do discurso da NATO e de um discurso pró-americano e pró-ocidental e passo a explicar há uma eu acho que esta questão da Rússia e da Ucrânia é uma questão muito antiga o próprio Putin quando invadiu a Ucrânia falou do início da União Soviética da criação das repúblicas soviéticas ou seja é uma discussão muito antiga mas a verdade é que quando da queda da União Soviética a NATO fez força e empurrou para se expandir para muitos países na fronteira com a Rússia e isso foi errado ou seja foi um continuar de um antagonismo herdado da Guerra Fria que foi que foi errado pois exato que é muito cara mas ia dizer é muito cara repito várias vezes os dois episódios que vi e eu acho que esta dinâmica do imperialismo norte-americano na Europa de Leste contribuiu para um criar desta situação o que não significa como é óbvio que eu acho que o grande culpado seja a Ucrânia ou quer que seja mas a NATO agora acho que a NATO contribui para a manutenção da guerra acho que os Estados Unidos contribuem para a manutenção da guerra e acho sobretudo que nós como europeias estamos a assistir a uma espécie de Europa União Europeia e que lipsou-se um bocadinho como ator político separado dos Estados Unidos quando até na guerra até durante a guerra queria ser um ator político a França de golo queria ser um ator político independente dos dois blocos agora parece que já não há que a União Europeia perdeu um bocado essa vontade portanto e dizendo sobre Lula eu acho que Lula teve declarações atabalhoadas percebo uma parte do que ele queria dizer acho que não lhe saiu bem tendo que depois ele pôs o seu Ministério dos Negócios Estrangeiros rapidamente a corrigir e acho que é preciso aprofundar mais esta discussão para além do quando uma pessoa aponta a data até logo a propaganda chinesa russa não sei a Adriana costuma-me acusar disso todas as semanas mas garanto que não sou apoiante nem da China nem da Rússia como é evidente se quiserem saber mais como é que este assunto foi tratado vejam o episódio isto foi há quanto tempo vocês estão sempre a falar disto isto é um assunto a semana passada falámos disto a semana passada eu falei da Policina de Israel mandaste a mesma boca que é um assunto que falta falar no nosso podcast acho que vai ser um ótimo episódio quando o fizemos mas é mesmo tem que ser uma coisa mais à la longa porque vai ser fazer da crua tem que ser como é que vocês acordam os temas vocês costumam estar muito tempo juntas mesmo fora sim eu sei que isto é raro mas nós somos amigas ainda são amigas vocês concordam com facilidade nos temas sim cada uma traz à mesa vamos falar sobre isto às vezes cada uma tenta um bocadinho puxar um bocado a braça da sua sardinha eu acho claro mas eu acho que nós vamos dando algumas concessões umas às outras pelo Leonor falávamos sobre o colonialismo todas as semanas portanto já consegui convencê-nos uma vez a falar sobre a guerra colonial é verdade é verdade nós acabamos um bocado por fazemos aqui tentamos perceber o que é que são os assuntos da semana e depois enviamos para o grupo do WhatsApp o que é que vocês acham um nacional um internacional depois acordamos aquilo matuamente e nunca tivemos assim grandes despicos e também a pensar ou seja se este assunto é um assunto de interesse público de interesse e se vai ou não perdurar no tempo ou seja por exemplo comissão de inquérito da TAP sim não é? é um tema que nós sabemos que vamos infelizmente ter que falar várias vezes e portanto às vezes evitamos mesmo que seja o tema da semana evitamos falar naquela semana porque sabemos que daqui a duas ou três vai haver uma comissão de inquérito vai haver um documentário exatamente portanto mais vale deixar mais para essa altura por isso nunca houve assim nenhum tema em que alguma fosse intransigente tem que ser ou totalmente contra já tentámos lutar lutar um bocadinho mas nunca mas não te chatearam não nós não nos chateamos contacto com a Regi eu sei que a Regi tem perguntas não sei se és tu Ana se és tu o Marco o Marco costuma ser também muito interventivo a Ana também quer fazer perguntas então vá força então eu tenho aqui uma provocação mas não a vou direcionar ok para não para não ser indelicado mas mas quero mas genuinamente quero saber a opinião de cada uma mais de um ponto de vista de direita liberal da Andreia e do ponto da Adriana desculpa o ponto de vista da Leonor um bocadinho mais esquerda um bocadinho só não põe estica aí mesmo a esquerda e a moderada da Rita em que há pouco falavam do capitalismo e isso interessa-me a mim como é que a sociedade portuguesa no mundo globalista que nós vivemos hoje em dia no mundo global como é que nós podemos concorrer se não formos capitalistas e há aqui uma questão que eu coloco uma discussão que eu tive há pouco tempo com um amigo em que falávamos que ele defendia que deviam ser aumentados os impostos e eu defendia que não e a minha a minha a minha opinião tinha a ver com que portanto o governo o nosso governo desde sempre os anos que estamos em democracia nunca geriu bem os impostos essa é a minha opinião e é factual portanto eu acredito que de facto devia-se quando falas de gestão de impostos falas de que a aplicação gestão de recursos o que vem dos impostos como é que ele é é gerido a minha opinião é que não tem sido bem gerido todos os últimos anos a razão é portanto é o motivo que estamos neste buraco digamos assim que Portugal se encontra que já foi ultrapassado por países de leste que estavam bem mais atrás de nós no entanto não te não te estejas a rir porque como é que depois nós as empresas como é que nós controlamos as empresas para também não serem para não abusarem na questão dos lucros e para conseguirem fazer a distribuição pelos seus funcionários empregados se calhar começas tu agora já que foi eu que comecei há pouco queres que eu comece? força ok então várias coisas começar por dizer que não 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 é factual que nos últimos 49 anos os impostos tenham sido mal utilizados acho que nem a Adriana concordará com isso os impostos desde o 25 de abril que são uma das fundações do Estado Social que nos deu escola pública SNS segurança social que nos deu a possibilidade de sei lá quando temos um acidente no trabalho não ser despedidos quer dizer os impostos são a fundação do Estado Social agora podemos dizer que há serviços públicos que estão a falhar e que há um desinvestimento crónico e isso sem dúvida existe e que há muitas coisas que estão a correr mal as coisas que estão a correr mal no nosso Estado Social não se resolvem cortando no Estado Social ou seja cortando nos impostos ou cortando nos escalões dos impostos não é assim que não é assim que funciona não se melhora o Estado Social deitando o Estado Social abaixo acho que também e eu acho que a discussão sobre o anticapitalismo e sobre uma sociedade para lá do capitalismo não é a discussão que nós estamos a ter neste momento infelizmente eu gostava muito de ter uma solução absoluta e que dissesse aqui então é este o programa que nos vai levar do sítio onde nós estamos até a uma sociedade sem classes perfeita onde não existe mais exploração do homem pelo homem infelizmente não tem esse mapa tem algumas propostas e algumas formas e eu não sou eu que tenho mas enfim não fui eu que as inventei agora mas defendo uma série de propostas que nos podem levar neste momento a controlar o capitalismo a impor medidas que façam com que tenhamos uma sociedade mais justa em que a riqueza seja mais redistribuída em que as pessoas trabalhem menos e vivam melhor infelizmente eu não tenho um mapa para o fim do capitalismo mas agora há uma frase que eu gosto muito e agora infelizmente não me estou a lembrar qual é a autora que a disse que dizia que na idade média também o poder dos grandes senhores e dos reis parecia inestrutível tal como hoje nos parece o poder do capitalismo e o poder do sistema económico vigente a verdade é que foi derrubado já não vivemos mais no feudalismo já não somos mais servos e eu acredito e talvez seja um bocadinho otimista lá está o não desisti de ser utópica de que pouco e pouco estamos a construir essa sociedade que é melhor e que é uma sociedade que é necessariamente no horizonte do pós-capitalismo não sei como é que ela será mas sei sem dúvida que ou gostava de pensar que sem dúvida caminhamos caminhamos para ela e fazemos um caminho para ela e acho que definitivamente quando olhamos agora para Portugal para começar esta houve-se muitas vezes esta coisa de os países do leste da Europa ultrapassaram-nos mas é preciso ver em que é que nos ultrapassaram ainda recentemente tive um debate na 9SBE em que me falaram disto é preciso ver em que é que nos ultrapassaram certo, ok, no PIB mas como é que é a educação nestes países como é que é a saúde nestes países quais são as condições e os direitos de trabalho nestes países muitas vezes fala-se do caso da Roménia muitas vezes fala-se do caso da Roménia e a verdade é que as pessoas em muitos aspectos vivem muito pior do que os portugueses portanto o PIB não é um indicador absoluto da qualidade de vida das pessoas ou dos direitos que têm as pessoas acho que o que nós precisamos e termino dizendo isto sobre esta discussão sobre os impostos e o estado do nosso país e a deterioração dos serviços públicos o que nós precisamos é de voltar de voltar atrás voltar um bocadinho agora neste espírito das comemorações de Abril do que foi muito do espírito do 25 de Abril de grande investimento público na educação na saúde na proteção social e não o caminho que o PS está a fazer é que é um caminho ao centro que pouco ou nada tem de esquerda de destruição do estado social e que dá muito asa que as pessoas descontentes às vezes achem que o que é preciso é baixar impostos quando na verdade o que é preciso é acabar com parcerias público-privadas na saúde e deixar sapatinho vamos fazer assim o voto ao contrário e então o que é que a moderada tem para dizer? Olha eu acho que sobre este debate de capitalismo versus não capitalismo acho que se nós olharmos historicamente tivemos um desenvolvimento a nível mundial muito bom em termos de condições de vida de condições de... Nunca vivemos tão bem como agora exatamente milhões de pessoas saíram da pobreza exatamente isso é factual não saíram da pobreza por causa do capitalismo o estado social não existe por causa do capitalismo o estado social nos países emergentes existe? ou foi o próprio desenvolvimento do capitalismo? o capitalismo não abule o estado social nem o estado social pode ser dissociado o capitalismo o estado social surge no pós-guerra nos países destruídos pela guerra em grande parte por causa do grande peso que tinham os movimentos socialistas e por isso o capitalismo teve de fazer concessões e democratas cristãos exatamente verdade o capitalismo o Bismarck é bastante anterior o capitalismo teve de fazer concessões teve de fazer eu estou a falar do estado social do pós-guerra ou seja durante o Bismarck não havia uma série de coisas que existiam hoje começa-se a formar uma parte do estado social mas como nós o conhecemos hoje surge nos países destruídos no fim da segunda guerra mundial que face ao avanço dos movimentos socialistas tiveram de fazer concessões concessões estas às reivindicações históricas como o subsídio de desemprego o fim de semana oito horas de trabalho de movimentos socialistas sobre a questão do estado social eu queria só acrescentar que acho que a nossa percepção à medida que nós vamos tendo acesso a mais coisas portanto materiais até a nossa percepção sobre o estado social e a nossa percepção sobre qual é que é o papel do estado na sociedade também se vai alterando a Leonora acabava de dizer quando o estado social foi criado ou começou era muito menos presente e tinha muito menos coisas do que aquilo que tem hoje hoje e por exemplo temos um exemplo para mim muito claro disso durante a pandemia nós passámos a encarar o estado social de uma forma ainda maior do que aquela que tínhamos antes não é nós demos ao estado a responsabilidade ou tornou-se muito claro para todos nós o papel do estado o quão precisávamos exatamente no acesso à vacinação no acesso por exemplo a impedir os despejos para as pessoas não ficarem fora de casa nas tarifas sociais de uma série de coisas inclusive da internet porque toda a gente estava fechada em casa e era super precisa etc portanto o estado ou o papel do estado vai se adaptando e com isso o estado social também se tem vindo a alargar ao longo do tempo de acordo com aquelas que são as necessidades do presente que vão sempre mudando quanto mais conforto nós temos mais conforto nós queremos e por aí fora agora obviamente e em relação às questões dos impostos que acho que também fazia parte da pergunta de facto nós temos uma carga altíssima de impostos neste momento mas voltando à minha experiência na Noruega não é necessariamente o quão altos são os impostos é o quanto é que sobra no teu salário depois dos impostos que dita o quanto é que uma sociedade consegue viver com determinado nível de conforto ou não e como eles são empregos e como esses impostos são utilizados porque nos países nórdicos eles têm de facto muita qualidade nos seus serviços enquanto nós pagamos muitos impostos e a qualidade dos nossos serviços está muito muito mal tem vindo a de cair é verdade é verdade isso é sem dúvida um facto se quisermos e que exigiria na verdade muito mais consensos e reformas muito mais estruturais do que aquelas que estão a ser feitas ou seja nós acabamos por ter muito a política do imediatismo e do eu vi este caso dos velhotes que são alvo de violência nos centros de e portanto vamos já tratar deste problema em vez de ser uma política muito mais refletida e com consequentes exatamente a longo prazo e com acordos entre os diferentes partidos ou seja que todos pudessem fazer parte daquela solução para que quando não haja retrocessos quando há uma alteração de ideologia do partido essas políticas continuam exatamente pronto eu acho que sem dúvida era necessário repensarmos muitos daqueles que são os nossos serviços públicos e a qualidade que temos hoje mas também sempre à luz de os impostos não são por si só uma coisa má se o que sobrar for suficiente para uma vida do centro para tu viveres uma vida boa claro dado que não te interrompi a agradeção não o faças eu adoro isto estou já a avisar primeiro queria dizer em primeiro lugar que disseste exatamente aquilo que eu ia dizer eu acho que a grande generalidade das pessoas mesmo à esquerda não tem este debate sobre a utopia anticapitalista porque mesmo tendo uma opinião negativa daquilo que está a ser neste momento a criação de desigualdade pelo próprio capitalismo é inegável que o capitalismo e o sistema económico capitalista nos trouxe condições de vida que eram completamente impensáveis há décadas e há muito mais tempo para trás os países emergentes estamos a ter coisas tão surreais como doenças que matavam milhares e centenas de milhares de pessoas a serem erradicadas por acesso a medicamentos e a fármacos que espante-se vêm de empresas privadas portanto acho que esse debate já estamos um bocadinho para além disso mas acerca da questão e acho que é uma questão muito relevante que é nós portugueses somos nós vivemos num país de baixos salários e vivemos num país de baixos salários com péssimos serviços públicos e aliado a tudo isto temos uma carga fiscal completamente inconsequente para os salários que nós acabamos por ter e é muito fácil defender a narrativa de que a razão pela qual os nossos salários são baixos é a carga fiscal porque se nós tivéssemos aqui um meio termo que é eu quero ir viver para Lisboa para trabalhar mas não consigo uma casa no centro de Lisboa mas por acaso até consigo na periferia com um bom sistema de transporte para conseguir trabalhar para o centro de Lisboa não é o caso tenho um baixo salário faço provavelmente uma comuta duas horas por dia uma hora de manhã e uma à noite e vejo a aplicabilidade daquilo que são os serviços públicos no meu dia e não compensam a fatia do meu salário que é retirada e é alocada nessa questão fiscal porque e devo dizer isto espanta-me sempre que à esquerda não se preocupe o quão desproporcionalmente nós taxamos o trabalho e o quão elevado é a carga fiscal para os trabalhadores portugueses comparado com outros países da Europa Ocidental de forma completamente inconsequente com os salários que nós acabamos por ter eu não acho que os salários se resolvam pela baixa da carga fiscal mas sei o que é um problema ser piorado por um problema secundário e acerca da boca das parcerias público-privadas eu percebo para uma pessoa que viva no centro de Lisboa e que seja muito fácil ter acesso que consigas ter acesso a um hospital não percebas mas que existem pessoas não muito longe daqui que têm que apanhar um táxi e pagar 50 euros para ir ao hospital público mais próximo e que até existem clínicas privadas relativamente mais perto que podem abrir parcerias público-privadas e que tu dizes àquelas pessoas nós vamos investir mais no Serviço Nacional de Saúde e vocês vão ter acesso à saúde e vamos fechar as PPPs no curto espaço de tempo que são 10, 15, 20 anos aquelas pessoas vão ter o acesso à saúde ou dificultado e tu não estás provavelmente a resolver o problema por colocares mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde porque aumentámos para o dobro aquilo que investimos por exemplo no Serviço Nacional de Saúde mas a quantidade de dinheiro que as famílias gastam do seu salário para irem ao privado e terem seguros de saúde aumentou portanto meteres dinheiro em serviços públicos pura e simplesmente não te resolve o problema eu acho que de forma completamente não ideológica e não partidarizada não partidarizada se nós se nós tivéssemos conseguíssemos tratar as coisas de uma maneira mais séria os problemas ninguém acredita genuinamente que a ideia que a Leonor disse fechar as parcerias público-privadas na saúde primeiro vai ser feito seja pelo governo PS ou PSD aliás o partido da Leonor apoiou o governo do Partido Socialista e eles não acabaram com as parcerias público-privadas por mais que tentassem fazê-lo perceberam que era incapaz de ser feito eu também não acho e acho que ninguém sério acha que vamos deixar de pagar impostos portanto se calhar devíamos pensar como é que podemos redistribuir a carga fiscal para deixar de estar em cima dos trabalhadores e se calhar passar para outras formas de rendimento porque é que os nómadas por exemplo os nómadas digitais têm uma capacidade e um regime fiscal que é completamente exatamente e que tem um regime fiscal que é muito competitivo mas um português que reside cá não tem porque é que é isso que eu estou de acordo sim eu não acho que o regime fiscal que existe para os residentes não-bito-pais deve ou seja que o dos portugueses deve ser igual eu acho que deve deixar de haver o regime e acho que também não acho que eu disse não foi isso que eu disse o que eu disse foi é que nós o nosso Estado Social perde dinheiro de muitas formas que podiam ser bem alocadas e podíamos baixar a carga fiscal para os trabalhadores portugueses mas como eu disse acho que não há nenhum partido propriamente que apreenda esta proposta de uma maneira séria portanto tenho muitas dúvidas que isso vai acontecer recriamos aqui um bocadinho o espírito é isto não é o que acontece regularmente na TSF todos os sábados de manhã há mais 10 minutinhos mais 10 minutinhos demos claro tenho mais uma questão depois vou deixar mais uma questão para ti Marco estamos a falar de economia vamos mudar agora para questões sociais a ideologia de género é um tema que que já foi aflorado no vosso podcast queres começar tu? não, não se foi aflorado não olha pode ser é uma boa ideia eu nem sei nem sei como é que no ano volta e meia é um tema que está presente ou seja nas redes sociais no digital a pressão social o holoquismo que existe que chegou cá vocês têm algum comentário sobre isto? tem a autodeterminação ou seja da pessoa por exemplo agora acho que é desta esta semana exatamente a questão das casas de banho sim estão a olhar para mim querem que comecei agora estamos as três muito de acordo com algumas variações eu quero saber essas variações em primeiro lugar e eu aconselho mesmo que vão ler a última crónica do Miguel Seves Cardoso que se chama anti-woquismo primário eu acho que existe verdadeiramente uma atitude quase reacionária àquilo que são avanços sociais quase a palavra reacionária não fui eu que disse quase reacionária a avanços sociais em que de maneira muito eu diria preguiçosa se ataca qualquer tipo de progressismo social e de avanço social como o holoquismo chegou a Portugal e é acho eu o importar de guerras culturais americanas que não faz absolutamente sentido nenhum porque a nossa sociedade não é tão polarizada assim acho que tivemos um debate e que isto já já tem muito tempo eu não consigo esquecer de um líder partidário que quando se falou da questão de em casos muito excepcionais permitir a crianças que têm uma identidade de género que não é heteronormativa que consigam de alguma maneira escolher o balneário em que podes-ão ir e um líder partidário colocou um anime pornográfico a dizer que as crianças iam para a casa de bem começar a fazer coisas sexuais e acho que isto é uma maneira completamente imprópria de tratar um tema tão sensível e completamente chocante foi no numel dados os poucos casos em que isto se aplica e acho que a Isabel Moreira descreveu de uma maneira muito séria que é perceber a realidade e perceber o quão difícil é uma família sentir desamparada a tratar deste problema e tu dares a permissão daquela escola que é o ambiente mais propício aquela direção aquele conjunto de professores os psicólogos da escola perceberem qual é que é a melhor maneira daquela criança sentir incluída e ser tratado no seio da comunidade escolar eu não consigo pensar numa melhor maneira disso ser feito portanto acho que é para mim e falar com a nova geração por exemplo se calhar não a nossa mas por exemplo do meu irmão que tem 18 anos isto para ele não é uma questão para ele eu pergunto a ele tu tens noção que esta conversa está a ser feita de imagina agora por exemplo que ias ter as tuas amigas dizerem que uma rapariga trans estava a ir ao balneário ao balneário delas e eles mano mas desde que eu tenha um sítio específico que eu próprio não que eu próprio não esteja eu próprio não gosto de estar despedido à frente dos meus colegas eu gostava muito mais que nós adotássemos aquela capacidade de privacidade cubículos e que tivéssemos cada um de nós de privacidade mano eu acho que isto já não é uma questão para a minha geração e para os meus colegas portanto acho que muitas vezes acho que há esta atitude propriamente reacionária em relação aos temas mas porque acho mesmo acho que acho que é uma atitude de reação a repararem que já é consensual na generalidade das pessoas e acho que a Assembleia da República muito cinzenta com pessoas muito mais velhas não percebe propriamente o meio em que a lei vai ser inserida que é num seio da comunidade escolar que já não testa mentalidade Sim eu acho que há uma falta que nós jovens nos sentimos um bocadinho falta dessa representatividade naquilo que são as figuras políticas e sobre o tema que estávamos a falar eu acho que também é muito comum na nossa geração termos uma forma diferente de olhar para as questões da saúde não é só o bem-estar físico mas é o bem-estar emocionado o bem-estar quase espiritual se quiseres que faz com que tu sejas um indivíduo que possa contribuir para a sociedade e ser pleno e nessa forma de olhar a saúde é importante perceber que estas questões de ideologias de género ou de identidade de género de orientação sexual vão muito para além daquilo que é só uma visão cultural só uma visão de saúde só uma visão do nosso bem-estar mental e que precisamos de uma visão 360 para conseguir de facto encontrar as melhores respostas para este problema obviamente que não é fechando o problema numa casa de banho não é levando o debate só para falar sobre se aquele jovem pode ir ou não àquela casa de banho não se resume a isso e não se resume tão pouco com que idade é que o jovem pode ou não decidir fazer a sua transição de género ou pode ou não ter acesso a mudar o seu nome no bilhete de identidade acho que há uma necessidade muito grande nós por um lado ouvirmos os especialistas que é coisa que em Portugal muitas vezes não fazemos fazemos política muito por a nossa com base na nossa ideologia na nossa visão no cunho muitas vezes que nós queremos deixar e não naquilo que são as melhores práticas ou os melhores dados sobre o assunto portanto a necessidade de ouvir especialistas sobre o tema de perceber os contextos todos sociais culturais onde estas realidades acontecem e como é que nós podemos chegar lá e ajudar aquelas pessoas e depois também começarmos aos poucos como a Adriana dizia a nossa mentalidade a mudar ou seja a geração dos nossos irmãos todos eles têm nas suas redes sociais a sua identificação de género não é? she, he they, them e para eles já é uma coisa completamente normal e que não é uma questão da mesma forma que a orientação sexual se calhar na tua geração era ainda uma questão e que hoje é perfeito eu cresci nos anos 80 percebes? pronto, é isso hardcore eu não queria chamar até é verdade eu próprio tive que desconstruir muita coisa se me permitem que não me cunho mais pessoal eu estou em permanente desconstrução há coisas que ficaram aqui da minha formação enquanto pessoa enquanto homem sim, da mesma forma que se calhar as questões que ainda persistem na sociedade mas que tinham um peso muito maior relativamente ao racismo aos próprios retornados que vieram que não foram chamados de refugiados eram retornados era uma coisa assim meio difusa para a geração se calhar dos teus pais tem um peso completamente diferente para a tua tem um peso completamente diferente do que para a nossa e por isso eu acho que da mesma forma que o Estado Social foi evoluindo também estas questões de construção da sociedade vão evoluindo e vão mudando agora contigo é um tema muito caro à esquerda a questão da ideologia sem dúvida eu acho que as questões por um lado as questões de género o feminismo a igualdade de género mas também as questões da autodeterminação de género da identidade de género são grandes questões e são temas muito importantes para a esquerda mas eu acho que quando nós criámos este programa e quando surgiu a ideia surgiu sabendo que nós tínhamos muito à altura a Rita ainda não estava mas acho que esta ideia se mantém surgiu sabendo que nós tínhamos muitas diferenças mas que havia uma base eu acho que especialmente em torno de questões de género e destas questões sociais ou seja relacionadas com a questão da igualdade de género da importância das questões LGBT e do combate à discriminação ou seja de que nós partíamos de uma base comum de que para nós estas questões de género eram muito importantes e que eu acho que a própria ideia deste programa de sermos três mulheres e de tentar contrariar muitas vezes estereótipos que existem sobre mulheres que são que dão a sua opinião e que têm opiniões fortes veio exatamente dessa base de onde nós partíamos as três e continuamos agora de um bocado de combate às desigualdades de género ou seja dar uma pequena contribuição para que para desmontar alguns estereótipos sobre mulheres que dão opiniões e mulheres que ou seja criar um bocado esse espaço e eu acho que essa questão foi muito importante por isso nós a verdade é que nós já há várias vezes ao longo do programa acabámos por discutir questões relacionadas com género eu penso que questões relacionadas com autodeterminação de género e questões LGBT nunca ainda não chegámos a discutir especificamente não porque na verdade é porque ainda não surgiu por exemplo se calhar se tivesse surgido quando nós tínhamos podcast a questão da autodeterminação de género teria sido um debate mas eu pelo menos eu gosto mesmo eu gostei mesmo bastante das vezes em que nós discutimos questões de género que estamos de acordo em eu diria 80% do que estamos a discutir depois há algumas nuances entre nós mas gostei muito do episódio que nós fizemos por exemplo sobre o assédio sexual nas universidades porque e acho que também se não me engano acho que já tivemos outro episódio no dia das mulheres também tivemos uma discussão sobre a desigualdade de género só sobre feminismo e também se notaram algumas diferenças que temos mas acho que são debates que eu acho muito interessantes e muito produtivos de ter entre nós e gostei especialmente do assédio porque é uma forma também de partilhar experiências como mulheres como mulheres jovens mesmo entre nós temos diferentes experiências desta coisa ou seja do que é viver o quotidiano do mundo e de um país que continua a ser machista continua a ser patriarcal e as ideias que nós trocamos sobre o assunto eu acho que são momentos do nosso programa muito interessantes e que são debates que infelizmente não se encontram assim tanto e são necessários acho que essas questões sociais no fundo nós não acabamos por concordar sim porque no fundo nós partimos é muito isto nós partimos de uma base de valores que é comum em muitos aspectos e acho que é a mesma questão geracional eu penso genuinamente isto acho que é a mesma questão geracional acho que em muitas questões sociais para nós é um dado adquirido para a nossa geração na sua grande generalidade acho que podemos ter diferentes visões nas nuances em pequenas coisas mas por exemplo para nós e só para dar um exemplo simples a questão das cotas em termos políticos e de cargos políticos para nós é um dado adquirido completo nós partimos de uma base sólida nestas questões sociais e falava há pouco da questão e falávamos há pouco da questão do assédio tiveste uma semana inteira de comentário política para falarem das questões que estavam-se a descobrir dos alegados casos de abuso sexual por parte de Boaventura Sousa Santos e tu viste consistentemente painéis de homens a falarem sobre de menals a falarem sobre assédio e mulheres jovens e estudantes eu estudei na universidade onde aquelas mulheres foram atacadas eu passei ao lado moral que durante anos esteve lá em que acusavam diretamente aquele professor e nunca ninguém fez nada eu conheço casos de professores que nós sabemos tu não podes ir àquele gabinete àquelas horas da noite sozinha tens que ir acompanhado porque pode acontecer alguma coisa este tipo de experiências estarem on air são completamente diferentes daquilo que é generalidade documentário sobre as situações portanto questões de identidade de género questões de sexualidade questões de saúde e de sexualidade também já falámos sobre a questão da IVG sobre o nós acharmos e eu como profissional de saúde que o prazo que temos para poder realizar IVG é completamente retrógrado e não coloca na equação por exemplo mulheres tomam pílula quando falamos deste tipo de coisa é muito dessa base sólida sim acho que é mesmo interessante boa fico feliz por saber que este tema não é negado e que vocês de alguma forma estão há aqui uma base comum não é de partida para a discussão destes temas vou deixar os últimos minutos para a regi o que é que vocês querem perguntar aqui ao nosso trio é complexo aquilo que eu vou tentar dar um exemplo para contextualizar vou fazer a pergunta e depois vamos passar ao nosso compromisso comercial certo vamos ser um bocadinho capitalistas mas gostaria dar um exemplo que é eu fiquei chocado e gostaria também a Adriana também falou sobre isso há pouco e daí eu ter-me lembrado e gostaria de saber a opinião de cada uma eu fiquei incomodado digamos assim quando vim a saber de um apoio que existiu para pessoas portanto famílias desfavorecidas que tinham filhos a estudar em Lisboa e então houve um apoio de cerca de 250 300 euros assim uma coisa para essas famílias para os filhos poderem estudar em Lisboa de forma a comentarem os aumentos das rendas e eu fiquei chocado porque as pessoas desfavorecidas são pessoas que ganham o ordenado mínimo deduzo eu não sei em concreto como é que foi essa como é que saiu essa lei mas deduzo que sejam pessoas que ganham o ordenado mínimo é que as duas pessoas no casal ganham o ordenado mínimo mas declarado pronto exatamente depois há essa questão mas alguém que ganha um ordenado médio não ganha muito mais hoje em dia do que um ordenado mínimo está perto dos 800 euros está entre os 750 e 800 euros e um ordenado médio está entre os 900 e os 1000 euros portanto alguém que vai receber esse apoio essa família que vai receber esse apoio vai oferir ao final do mês um valor superior à classe média portanto nós vemos que o debate está muito focado em proteger os desfavorecidos e taxar brutalmente os ricos e ninguém fala de proteger a classe média porque os ricos para o governo começa ali nos 1100 euros e qual é que é a visão de cada uma e como é que nós podemos de facto resolver isto mas antes disso então vamos pensem sobre isto exatamente ok agora vamos ser capitalistas tem de ser desculpa Linor mas tem de ser este programa não existe se não tivermos apoio muito obrigado à Prozis pelo apoio ao maluco beleza muito obrigado à existência da creatina que muito bem faz a muita gente estás a falar de creatina vamos falar de creatina eu deixei ter a caixinha de creatina para isso mesmo não é só para os portistas a creatina está aprovado que faz bem é muita coisa nomeadamente prevê aquela doença generativa que os velhos têm esquecem das coisas o Alzheimer antes disso antes de mostrar o que é a creatina vou explicar o que é a creatina que é um composto de aminoácidos que ocorre naturalmente e que é encontrado principalmente em carne vermelha e marisco como nem sempre conseguimos fazer estas refeições nem sempre como marisco sabes nem sempre eu não gosto muito de marisco por acaso e por isso é que existe a Prozis eu sou fã da creatina és fã da creatina e dessa monohidrata é que tu usas é que há várias eu não conheço outra eu só conheço a monohidrata eu vou-te já falar de outra monohidratada primeiro esta monohidratada exatamente é uma das formas de creatina mais estudadas e clinicamente eficazes bem como o suplemento nutricional mais eficaz disponível atualmente para atletas e como de costume a Prozis já nos habituou a vários sabores coca-cola laranja lima-limão e mangue e pêssego melancia pois é além deste monohidratada da creatina da Prozis no site aliás da Prozis vão encontrar também por exemplo esta que é a creatina CreaPure acho que é assim que se diz se não for acabei de entender mas também é monohidratada a certeza também mas há outra opção além de pó também existe em cápsulas e para os atletas mais ousados a creatina é um recurso indispensável porque melhora o desempenho dos exercícios de alta intensidade atletas diga-se também pessoas que frequentam o ginásio e pessoas que não frequentam quer ter uma vida fixe exatamente tem várias opções de sabor passem aqui no site da Prozis eu vou-vos mostrar também a creatina em cápsula em comprimento exatamente já abriste essa daí? esta já abre casa já abre tem pó lá dentro há de ter pó cá dentro ah esta também é em pó então onde é que está deixa-me ver mas há em cápsulas também há em cápsulas também vou só experimentar a ver se é esta é esta olha cá está há a opção de em pó que podem fazer aqueles super batidos ou então em cápsulas com apenas uma dose por dia mas isso é só vitaminas? não isso só tem a creatina isso só tem a creatina que é para intensificar aqui é tipo um espetido de vitamina digo eu é tipo vegan e cenas não é usado não sei de onde é que eles extraem a creatina é o whey é tipo tem leite não é? a creatina não sei de onde é que sai de onde é que eles retiram a creatina ok mas é um composto é um composto é um composto que tu encontras principalmente em carne vermelha e marisco pronto e depois é aqui eles pegam os camarões e tiram a creatina espremem espremem os camarões e viram a creatina não se esqueçam também que 1 nas 10 além de 10% de desconto tem ofertas em várias compras tem ofertas muito especiais para compras superiores a 25 euros há aquele conjac rice de 270 gramas eu vou fazer aqui a simulação para vermos nesta compra simula simula Ana simula além do desconto de 10% isso custava 88 euros vais ter fedido aqui aplicas menos 10% menos 10% direto e tem ofertas e tem aqui aqui está as bolachas belgas sem açúcar e o conjac é ótimo gosto de conjac é isso mesmo sabe o que é que o conjac não faz a mínima ideia é aquele arroz nós já falamos aqui é muito bom e existe também em noodle portanto já sabem passem aqui no site da Prozis tem várias opções de vitaminas roupa de desporto tecnologia também manteigas de amendoim que são deliciosas e tudo o que vocês precisam já sabem aqui no site da Prozis o cupom nas 10 dá 10% de desconto e ofertas especiais acho que eu compro a creatina vou comprar a creatina compro a creatina bem precisa com que sei o Marco pela creatina muito obrigada aqui à Prozis pelo apoio ao maluco beleza show 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 muito obrigado Prozis vamos então ao tema quente esta questão pertinente do Marco se a classe média às vezes não é prejudicada basicamente é isto que se resuma a tua questão quando se apoia os mais desfavorecidos neste caso em particular quem é que começa eu posso começar eu acho só que Marco acho que estás a falar de uma coisa que se chama o complemento para a bolsa de mobilidade dos estudantes mas é só um exemplo acho que consigo aplicar em muitos outros mas com esta premissa de que a classe média muitas vezes é esquecida é isso? quem ganha um ordenado mínimo tem todos os apoios em mais alguns e quem ganha 50 euros a mais não tem apoios nenhuns é só essa questão há olhares cúmplices aqui nos três este tema já foi falado esta questão não não mas acho que pronto acho que esta visão e acho que era sobre isso que nos entreolhávamos esta visão de que para os para os mais desfavorecidos há uma série de apoios que são excessivos ou assim não é bem o ponto de onde partimos todas nós não é? ou seja há de facto necessidades que com o ordenado mínimo não conseguimos suprimir ou garantir e portanto são necessários um conjunto de apoios para as pessoas poderem ter um nível de vida minimamente básico aceitável digno exatamente infelizmente acho que o problema e já falávamos aqui ainda há bocadinho que é não é a quantidade de apoios que estas pessoas têm é o facto do ordenado mínimo ser tão baixo que não permita uma vida digna ou condições dignas de vida a quem o recebe portanto isso é uma parte da questão eu não sou contra os apoios que as pessoas mais favorecidas têm eu também não sou contra atenção eu não sou contra os apoios mas acho que com esses apoios a classe média desaparece ou seja como é que nós preservamos a meritocracia porque é que eu vou trabalhar mais porque é que eu tenho que estudar mais porque é que eu tenho que trabalhar mais horas para ganhar 900 euros quando alguém que ganha o ordenado mínimo que não se esforçou tanto não estudou tanto não tem uma posição de tanto responsabilidade eu só queria acabar só para ficar claro que eu não sou contra os apoios eu sou contra a destruição da classe média pronto eu acho que todos nós somos contra a destruição da classe média acho que é uma questão de existirem poucas oportunidades do nosso país e do nível salarial ser de facto demasiado baixo para garantir a existência de uma classe média que está obviamente como já falámos aqui sobrecarregada com impostos com acesso a serviços que poderiam ter melhor qualidade neste momento faz-me só um favor mexe só no teu microfone embaixo está com interferência exatamente obrigado estou? exatamente assim já está bom obrigado pronto mas força Adriana vai matar a meritocracia como quiseres dividir aqui a questão em duas coisas eu acho que nós termos um nível salarial tão baixo de salário médio provoca muito esse sentimento que é o salário mínimo e neste aspecto não é porque eu acho que o salário mínimo não deva subir a questão é que o salário médio é tão baixo que se aproxima do salário mínimo e as nossas políticas públicas em muitos aspectos são muito pensadas para aumentar o salário mínimo porque pode-se fazer por decreto e bem mas o salário médio não o salário médio só é passível de ser feito por a boa vontade dos empregadores que por exemplo e acho que é uma compreensão que nos faltou falar eu não coloco nos privados uma consciência social mas coloco no Estado e eu pessoa que tive por exemplo uma proposta da função pública posso-vos dizer que não a vou aceitar porque o regime salarial da função pública é vergonhoso viver em Lisboa com viver em Lisboa com mil e poucos euros brutos é completamente inconcebível para uma pessoa que tem um mestrado sendo que tive uma proposta exatamente na mesma posição para fora noutro país e que era quase cinco vezes não era mais ou menos parceria pública ou privada mas mais ou menos e era quase cinco vezes o valor portanto eu acho que o problema verdadeiramente é a questão salarial em Portugal mas acho que também há outra componente que é preciso dizer um terço das pessoas que são pobres ou seja que estão perto do limiar da pobreza ou no limiar da pobreza são no trabalhando portanto eu não diria que é uma questão de pouco mérito e pouco esforço eu acho é que nós temos um tecido empresarial português criado por pequenas e médias empresas coisa que noutros países não é feita 99, mais por cento do nosso tecido empresarial é feito de pequenas e médias empresas e muitas vezes de micro ou mínimo e mini empresas que não têm capacidade de pagar muitas vezes um salário de cento quanto mais vários não existe nenhum tipo de ímpeto reformista de nós pensarmos uma planificação da nossa economia completamente distinta não existe uma capacidade de nós percebermos que os nossos jovens que estão a ser formados no nosso estado social são empurrados para fora por causa do salário serem tão baixo a função pública não serve para nivelar o nível salarial do privado porque os privados não têm que ter consciência social mas se o público pagar melhor eles têm que subir os salários porque senão as pessoas depois querem ir para o público acho que é um conjunto de fatores que verdadeiramente faz-nos olhar para o nosso estado classe média em termos falando com profundamente assistencialista ou seja que dá de facto complementos a pessoas que verdadeiramente o precisam mas que estão num limiar de rendimento tão pouco abaixo de pessoas da chamada classe média que depois coloca quase esta mentalidade mas porquê que aquela pessoa tem ou não quando eu me esforcei mais muitas vezes não é não é propriamente essa a questão existe por exemplo um desnível salarial geográfico e se falar daquilo que é o ordenado médio em Bragança e falar do ordenado médio no Porto é completamente disparo nós temos um problema também muito muito português assim como o custo de vida aqui é completamente diferente Exatamente e a outra componente o custo de vida em Lisboa está equiparado a uma cidade como Paris não vamos falar dos salários médios de Paris comparados com Lisboa nós temos Portugal eu acho que é um fervilhar de questões que eu não consigo dizer e disseste há pouco classe média eu não consigo dizer que nós tínhamos verdadeiramente uma classe média nós temos uma classe remediada eu os jovens casais que eu conheço não têm capacidade de comprar uma casa vivem com um salto positivo de 100, 200 euros em casal todos os meses se o carro se a variar precisarem de ir à oficina se os filhos tiverem uma despesa de saúde um bocadinho superior eles não sabem como fazer se não pedindo dinheiro aos próprios pais e as pessoas que têm família que podem verdadeiramente depois pedir ajuda portanto eu acho que existe o principal problema que Portugal tem é definitivamente salarial da nossa economia não ser minimamente competitiva e de Portugal ser um exportador de mão de obra qualificada para países europeus e de mão de obra não qualificada também que é muito mais bem paga lá fora do que cá acerca da questão da meritocracia para ser muito sucinta eu não consigo eu tenho muitos problemas filosóficos e sociológicos sobre a questão da meritocracia porque uma uma da porção da nossa sociedade que é mais maltratada são por exemplo os cuidadores informais se tu fores a ver pessoas que por exemplo que estão a vida inteira a cuidar de um familiar em casa como eu tive familiares meus uma proposta que regularizou a sua situação que eu não sei com o apoio de vários outros partidos porque foi aprovado na Assembleia da República mas claro cuidadores informais que passaram a vida inteira a tratar de um familiar e que nunca tiveram obviamente um saldo positivo para o país portanto em termos meritocráticos não tiveram um grande valor acrescido para a economia do país mas o valor que tiveram social para aquele familiar e para aquilo que é a nossa sociedade é incomensurável e temos uma panóplia de outros casos que provavelmente aquele valor social é muito superior a de um trader que faz muitos milhares de euros por mês portanto acho que existe um perigo e eu tenho mesmo tenho receio disto de este contrato social que nós temos que é eu se me esforçar se trabalhar se tirar um curso se tirar um mestrado eu consigo ficar em Portugal ter um bom trabalho e consigo viver bem se nós quebrarmos esta ideia se isto deixar de ser uma realidade deixar de ser verdade nós não temos base democrática as pessoas vão votar para garantir que existem propostas para melhorar a sua vida se nós deixarmos de acreditar que a nossa vida é passível de ser melhorada nós perdemos aquilo que é o nosso pilar mas isso também é uma exportação ou uma importação neste caso de um American Dream não é? que nós integramos muito na nossa cultura se esforçar vais conseguir exatamente sendo que nós somos um país com um índice de pobreza muito maior e uma falta de oportunidades completamente diferente em relação ou seja esta terra não tem tantas oportunidades como a original ou qualquer outra mas há a formação desculpem lá interromper mas eu acho que aqui eu conheço muitos casos em que pessoas que e ainda estávamos aqui a falar na Regi a dizer que de facto há circunstâncias e existem circunstâncias e as generalizações são sempre perigosas no entanto e tendo em conta que Portugal é um sítio com educação gratuita tendencialmente gratuita eu conheço muitas pessoas que trabalham têm filhos e que mesmo assim vão estudar à noite e conseguiram vingar conseguiram sair do ciclo de pobreza porque esforçaram-se é muito esforço é de facto tens trabalho de 8 horas por dia tens os filhos ainda vais estudar mas conseguiram sair do ciclo de pobreza portanto obviamente que eu percebo aquilo que estão a dizer no entanto podemos sempre esforçar-nos para ser mais competitivos mais capazes e mais educados Sim, claro mas há em um mês queres ver? Adriana Posso só ou então tu Sim, força Ora bem eu queria só dizer algumas coisas para começar sobre isto que é antes das transferências sociais feitas pelo Estado um quarto da população portuguesa vive na pobreza ou seja se não existissem se não existissem transferências sociais portanto eu não sei se um quarto da população portuguesa não se está a esforçar o suficiente ou se calhar há qualquer coisa que não está aqui a funcionar ou seja sem Estado Social 4 milhões de pessoas viveriam abaixo da ou seja viveriam numa situação de pobreza depois dizer algumas coisas que me parecem muito evidentes sobre estas pessoas e estes apoios sociais rendimento social de inserção o que é os 180 euros que as pessoas recebem é isso que faz delas ricas é isso que as põe em cima da classe média é isso que faz delas não quererem trabalhar não se querem esforçar não me parece como a Adriana disse bem 60 e tal euros hoje em dia no mês quase nem serve para um acidente com o carro quase não serve para um problema inesperado não serve para comer quanto ao salário mínimo rendas em Lisboa com sorte um T2 de 700 800 euros já é um achado quer dizer com o salário mínimo uma pessoa nem uma casa em Lisboa consegue pagar quanto mais ter uma família ter filhos poder ir de férias fazer fruir culturalmente não pode não pode fazer nada depois há uma série de outras questões sobre salários e impostos sem dúvida acho que um dos grandes problemas em Portugal são os baixos salários as pessoas não emigram à procura de uma flat tax as pessoas emigram à procura de melhores salários para a França para a Holanda para a Inglaterra e exato e da qualidade dos vínculos dois terços dos jovens trabalhadores não têm contrato de trabalho estável ou seja vivem de trabalho em trabalho por exemplo eu vou começar a fazer o meu doutoramento as bolsas de doutoramento hoje em dia estão nos 1100 euros quer dizer uma pessoa está uma pessoa acaba está há quatro anos a contribuir para o avançar de um campo científico e ganha 1100 euros a fazer um doutoramento também não sei se é por falta de esforço mas imagino que talvez não seja uma pessoa que estuda faz um mestrado um doutoramento muitas vezes é empurrada para vínculos precários no ensino superior atrás de vínculos precários não é porque a pessoa não tem a qualidade é porque há um desinvestimento crónico por exemplo na ciência na investigação no ensino superior falando mais da área em que em que eu me insiro não tem a ver com meritocracia quando uma pessoa nasce num meio altamente desfavorecido em que é obrigada a ir trabalhar para pagar os seus estudos desde cedo não não é uma questão de falta de qualidade não é uma questão da pessoa não ser boa o suficiente é uma questão de que é um sistema que faz com que sim de vez em quando algumas pessoas que conseguem mas olhemos para quem está sentado nos órgãos de poder públicos e privados quem está sentado nas universidades quem tem quem ocupa os mais altos cargos da sociedade não são todas histórias de um prodígio que conseguiu trabalhar à noite e chegar lá porquê? porque isso não existe assim tanto é pura e simplesmente factual as pessoas não ultrapassam a pobreza graças a um esforço individual heróico em geral ultrapassam-na graças às transferências do estado social que faz com que as pessoas possam ir à escola possam ter educação possam ir para o ensino superior ser bolseiros no ensino superior e uma série e uma série de coisas e acho que nisso mais ou menos conseguimos conseguimos estar de acordo e sobre a questão sobre a questão dos impostos que é uma coisa que é muito falada para começar eu acho que a questão de o problema não é as pessoas receberem apoios sociais e estarem ao nível da classe média ou do que quer que seja e ai que horror a classe média agora vai estar ao nível dos outros não o problema é o quão baixo estamos todos especialmente quando comparamos com os super ricos e com as pessoas ou seja com o gap cada vez maior o fosso cada vez maior que existe entre ricos e pobres o problema não é de o problema não é a classe média e juntar-se aos outros o problema é o quão longe estão as pessoas mais ricas e isso é que é preciso ser parado e acho que quanto à questão dos impostos por exemplo antes da troika nós tínhamos mais escalões de IRS que faziam com que as pessoas fossem taxadas de forma mais justa ou seja que o salto de um escalão para o outro não fosse tão repentino mas que fosse mais graduado ou por exemplo uma proposta eu sei que acho que a Adriana não concorda acho que a Rita também não uma proposta absolutamente desparatada que agora ganhou alguma tração por causa da iniciativa liberal da flat tax ou seja imposto único igual para todos caixa de imposto ou seja que que no fundo acena com 50 euros nos escalões mais baixos mas que dá borlas fiscais de centenas de milhares de euros às pessoas que mais ganham por ano ou seja dinheiro que faz falta ao Estado Social que faz falta aos nossos serviços públicos acho que isto é às vezes cria-se um bocadinho uma falácia sobre esta questão dos impostos e termino dizendo só isto e nisso obviamente temos visões diferentes que é eu acho que a questão sobre mais impostos ou menos impostos no fundo é uma questão sobre o que é que é a nossa visão sobre o papel que o Estado deve ter na sociedade eu acredito nos impostos e acredito na função social dos impostos para garantir que temos uma sociedade onde por exemplo existem transferências sociais que permitem às pessoas sair da pobreza ou que existe escola pública universidade pública sistema nacional de saúde e por isso é que eu acho que há uma parte do nosso salário que deve ir para o Estado porque o Estado depois nos garante ou deve garantir esses serviços porque na verdade o catch que está por trás da flat tax e dessa ideia neoliberal é que depois quando uma pessoa tem um problema de saúde é como nos Estados Unidos paga 15 mil euros porque partiu a perna ou simplesmente não vai ao médico porque não pode isso não é bem verdade antes de Adriana terminar permitam-me fazer acrescentar aqui que estamos aqui a falar que o problema de Portugal é ter os salários baixos e estamos simultaneamente também a falar que as empresas que geram mais lucro devem ser mais taxadas eu sou empresário eu tenho empresa tenho funcionários a trabalhar para mim eu se pagar mais impostos que pago não consigo aumentar os meus funcionários então como é que nós vamos sair deste loop se eu tenho que pagar mais impostos se eu tenho que pagar cerca de 48% de impostos como é que eu vou aumentar mais ao meu funcionário quando depois vou fazer serviço a outras empresas e estamos todos no lodo porque todos temos que pagar muitos impostos posso? claro para regressar a um ponto que tu disseste há pouco eu não acho que a meritocracia e o conceito de mérito seja mau a nível individual no sentido em que obviamente que se eu não acreditasse que o meu esforço me levava a algum lado eu não podia não fazia nada eu não perdi ao meu tempo às quintas-feiras para ir conversar com vocês pessoas muito simpáticas se eu não achasse que isso tinha algum tipo de fruto eu não tinha ido para a faculdade para um curso de 5 anos que me matou completamente a cabeça se eu não achasse que ia ter uma carreira profissional e tudo mais e não estou por exemplo sendo uma área completamente à parte de uma área de ciência política tanto na minha área profissional diariamente e depois espero que mais duas ou três horas enquanto os meus amigos estão a fazer a vida deles e estou a acompanhar as notícias do dia-a-dia porque tenho uma componente extra que é a parte política obviamente que a questão de mérito a nível individual parece-me que é absolutamente óbvia é o senso comum a questão é e isto é uma questão sociológica e filosófica é o estado social ter uma visão meritocrática é o estado social não perceber que o papel dele é permitir que o elevador social funcione porque se eu tiver uma visão meritocrática eu acho que o elevador social não é necessário porque se uma pessoa se esforçar mesmo muito tanto cá em baixo por si só consegue lá chegar acima isto obviamente que é um ponto extremo mas não é assim tanto se nós pensarmos naquilo que são políticas públicas aplicadas no extremo como a Leonor falou na questão da Fletex nós mais uma vez temos um país absolutamente pobre nós temos um país sem classe média verdadeiramente temos uma classe remediada nós temos um país em que existem pessoas que se vão para matricular no ensino superior conseguem a vaga esforçaram-se tiraram o seu ensino secundário fizeram os exames chegaram para ter a vaga na faculdade e pelo custo de vida não entram na faculdade e desistem da faculdade temos cada vez mais prevalência de alunos pobres que não fazem exames exames nacionais para não irem para o ensino superior porque não têm capacidade de o fazer e portanto a visão de que qualquer pessoa invariavelmente consegue chegar lá não é a visão que o Estado Social deve ter é por isto que eu sou liberal social e não sou neoliberal como a Leonor muito bem disse é por isso que eu não concordo com a Fletex num país como Portugal nós não devemos ter aquela atitude perdoem mas parou-la de olhar para os outros países mas fazer igual sim isto funcionou lá funciona na Irlanda não vamos ver qual foi o contexto que a Irlanda teve vamos tentar aplicar num país em que um quarto da população estava no limiar da pobreza sem transferências sociais se calhar pensarmos nas coisas um bocadinho mais ao nosso nível e pensarmos verdadeiramente como disse na Regi e tem toda a razão é muito fácil abanar a questão de taxar os lucros ultramilionários e tudo mais o problema é que esses casos são raríssimos em Portugal o nosso tecido empresarial as nossas empresas não são na sua generalidade feitas pelos GFBs do mundo isso não existe em Portugal as sim mas grandes empresas para taxar lucros excessivos como apresentar políticas públicas para taxar os lucros excessivos de grandes empresas vamos ver a aplicabilidade que isso acaba por ter o nosso tecido empresarial é mesmo feito das pequenas e médias empresas que são atoladas de impostos tal como a classe trabalhadora tal como os trabalhadores portugueses a questão do nível fiscal de IRS como a Leonor falou dos escalões é uma raridade na Europa Ocidental com bons salários e com uma capacidade dos impostos terem efeito nos serviços públicos se isso terem tantos escalões de IRS como nós temos pensa que tu podes isto acontecia até relativamente pouco tempo se a tua empresa te aumentasse 150 euros tu podias sair penalizado ao fim do mês só no último orçamento de Estado é que isso ficou resolvido portanto não é justo o sistema de IRS que temos não é justo a maneira como as empresas são taxadas não é de todo mas o problema base disto tudo é mais uma vez aquela mentalidade pequena micro 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 empresa que nós temos eu não tenho problema nenhum porque eu sei que são as grandes empresas e as médias grandes empresas estabelecerem-se em Portugal criarem hubs de inovação a investirem por exemplo em contínua formação dos seus trabalhadores para que as pessoas não tirem só a sua formação profissional e académica e fiquem por aí isso é o que valoriza os próprios trabalhos porque é para essas empresas que os portugueses emigram e para onde vão eu não conheço muitos casos de pessoas que estão em Londres em grandes empresas e emigrem para cá para estarem na pequena média empresa isso não acontece portanto esse discurso de demonizar completamente aquilo que são as empresas e o lucro que as próprias empresas fazem porque eu também não sei para que é que uma empresa serve se não for para fazer lucro o que me interessa verdadeiramente é que a capacidade de criar riqueza no país depois permita que o Estado Social dê as transferências sociais mas nós não vivemos num orçamento de Estado elástico se querem que existam transferências sociais nós temos que ter uma economia mais competitiva e temos cada vez mais tem que ser possível eu viver do meu salário eu não consigo viver do meu salário não consigo viver verdadeiramente dos apoios e dos serviços públicos que o Estado me dá e eu não sinto que os meus impostos sejam bem alocados eu por exemplo não sei se vou ter reforma eu não sei se vou ter uma reforma eu já não estou a contar com ele pronto eu não sei se vou ter reforma e uma coisa que me deprimo profundamente é ver pessoas da minha idade já terem o discurso de para que é que eu ando a pagar impostos para que é que eu ando a pagar as pensões das pessoas mais velhas se eu não vou ter acesso a reforma isso é quebrar o contrato social há pessoas que estão a receber reformas míseras de duzentos e poucos euros porque houve quem porque houve quem contribuísse e nós perdermos esta esta capacidade intergeracional e de eu sentir que estou a contribuir para depois ter ter retorno isso é um perigo e não acho que se faça demonizando as empresas porque não nem tudo no país pode ser o Estado o Estado não pode ser a única pessoa que contrata pessoas em Portugal Ui e agora respondi a Leonor e agora não e agora bom estes e outros temas vou fazer mais aqui um apelo ao vosso podcast que não tem fim à vista vai continuar ad eternum é isso que vai acontecer não tem fim à vista lei da paridade todos os sábados de manhã a partir das 10 é isso? é a partir das 10 da TSF aconselho muito se não ouvirem em direto façam-no através do podcast que sai tipo no próprio dia dia a seguir às 8 da manhã está feito aqui o último tema foi este entrevista do Luís Montenegro e as declarações do Lula mas tem aí já uma série de podcasts de episódios para ouvirem para se entretenir entretanto muito obrigado às três mais uma vez vocês são muito interessantes é um gosto mesmo ouvir-vos falar de política desta forma aconselho-lhe muito eu que confesso como confessei no início eu não queria ser mas sou um leigo pá sou um leigo não estou não estou a par não estou não acompanho talvez porque eu com muita gente da minha geração e não só a geração mais nova também está um bocadinho desapegada desligada da política vocês são uma exceção mas acho que são pessoas como vocês que podem sequer também é um mito se calhar sim confesso eu próprio também estou aqui apegada a preconceitos se calhar a juventude está cada vez mais interessada muito fruto daquilo que estávamos a falar há pouco do digital está cada vez mais politizado também com o bom e o mal que daí a te vem mas pronto isso é outra questão mais uma vez muito obrigado às três foi muito muito fixe espero que tenhas gostado Marco gostei muito não não sempre ficou muita coisa agora ficámos três horas mas tranquilamente tranquilamente desculpa deixem-me só eu sabia não é uma provocação eu falo por experiência própria eu próprio eu sou de uma classe os meus pais são classe média baixa pode-se dizer assim e eu para vir para Lisboa eu tive que me inividar eu com 22 anos eu endividei-me com 12 mil euros para ir tirar o meu curso e para além de estar a estudar também estive a trabalhar estudei à noite tirei-me o curso à noite e trabalhava dia e pedi o empréstimo para pagar o curso portanto eu sei daquilo que estou a falar quando eu percebo Marco e desculpa vou falar por ti eu percebo que às vezes há um sentimento de injustiça quer dizer eu sofrendo tanto e para conseguir sair de uma situação desfavorável e ter a um nível de vida decente quando uns aparentemente não sofrem tanto e também há esta ideia de que é uma coisa muito pequenina da nossa mentalidade de temos todos que passar pelo mesmo sofrer imenso não podemos ter uma vida fácil senão não somos bons empreendedores senão não somos pessoas com sucesso que souberam o que é difícil mas eu não acredito nisto eu vivo na margem sul eu vivo perto da Almada e o Rui também conhece muito bem essa realidade e quando eu vejo as políticas que foram aplicadas em Almada e ali naquela zona da Cherneca da costa fico triste porque aquilo é uma desgraça para a riqueza que aquilo traz estamos ali junto ao mar temos uma linha de mar indecrível e portanto aquilo sempre foi peço desculpa sempre foi comunista e eu vejo depois exemplos como a Oeiras que é o melhor conselho do país que de facto sempre teve políticas mais à direita portanto quando eu comparo estas duas realidades e eu vivo-as diariamente vivo-as diariamente porque conheço a Oeiras estamos aqui perto a Oeiras portanto conheço bem a Oeiras e vou lá muitas vezes aos programas culturais que eles têm e vivo na margem sul e é triste como é que ali aquela parte da almada de Cacilhas como é que está o abandono tem o potencial tem a melhor vista sobre Lisboa e está o abandono como é que é possível isto agora era três programas porque o capitalismo porque vêm para aqui as empresas e o capitalismo bom eu não tenho nada para fazer até às seis mentira tenho por acaso obrigado meninas mais uma vez vamos fechar com o Lázaro muito obrigado também responderem calminhas para o Lázaro mais uma vez não temos público mas temos as nossas convidadas Ganda Seca não é Lázaro política os artistas também têm muito para dizer sobre isto os artistas também têm muito a dizer está já a lançar tema era outro tema e bom era mais uma hora de conversa não mas é importante pá malta como tu tens 23 anos 23 anos e não tens muita consciência política não há assim muito interesse mais ou menos não estou muito dentro do assunto tens votado votaste voto sempre não és daqueles que não vota por costumo ler mais ou menos antes de ir votar as coisas e tento-me informar sim que tenha servido aqui para te espicaçar um bocadinho aqui o interesse sim foi fixe foi muito fixe nós também vamos ouvir é uma troca queres falar um poquitinho sobre o tema que vais cantar a próxima música chama-se Camila foi uma música que eu lancei há mais ou menos um ano fala muito sobre amor próprio e termos-nos amar a nós próprios e depois sim amar alguém aprendermos a amar a nós depois amar alguém vamos a isso ok perco a conta das vezes que fiquei para trás numa revolta que fez deixar de acreditar onde esse amor existe encontro a minha paz um dia dou-te o mundo perdi o teu olhar faz-me bem ficar só quando a chuva cai por perto sabes pois bem que eu não estou quando o quarto está aberto fica só mais mais um bocado espera que eu chegue ficamos os dois já entrei nessa viagem só espero que faz-te o olhar a nossa casa foi tudo o que eu te pedi ficaste quando eu não esperava sempre acabou em nós dois faz-te o olhar a nossa casa foi tudo o que eu te pedi ficaste quando eu não esperava sempre que é bom em nós dois sempre que é bom em nós dois sempre que é bom em nós dois a close the door before midnight eu nunca quis entrar na tua fã que eu gosto de estar no meu canto mas não te quero pôr no banco só sei que faço mais do que espero que eu quero casa grande sou sincero se vais lá estar ou não eu não sei no fim do dia só quero o teu bem a camomila que deixaste neste chão eu não quero mais vida a leste quando o vento traz de volta que não somos iguais imagino que tenho um segundo para te ensinar a amar o sentimento é tão profundo que nem consigo respirar faz-te olhar a nossa casa foi tudo que eu te pedi ficaste quando eu não esperava sempre que bom em nós dois faz-te olhar a nossa casa foi tudo que eu te pedi ficaste quando eu não esperava sempre que bom em nós dois sempre que bom em nós dois Sempre acabou em nós dois Sempre acabou em nós dois Sempre acabou em nós dois Obrigado Obrigado Obrigado